considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a preservação dos direitos humanos no ambiente escolar, tendo em vista a importância da escola democrática e a mordaça que atualmente se tenta impor a professores, com finalidade de se eliminar o pensamento crítico nas instituições de ensino, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Agora, aguardando o deputado autor do requerimento, suspendo a reunião por 10 minutos. Está essa audiência pública. Meu nome é Geraldo Pimenta, eu vou coordenar essa audiência pública, mas primeiro eu queria saudar cada um de vocês, cumprimentar o autor desse requerimento, dessa audiência pública, o deputado Rogério Correia, saudar todos os mineiros que hoje foram às ruas, ocuparam as ruas, as estradas, e fizeram uma bela manifestação contra esse governo do Temer. Nas lutas várias aí, contra a implementação da reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, e contra também esses 20 anos de congelamento das políticas públicas, dos gastos para a saúde, para a educação e assistência social, principalmente. Mas a finalidade dessa audiência, como já fora dita, é debater a preservação dos direitos humanos no ambiente escolar, tendo em vista a importância da escola democrática, e a mordaça que atualmente se tenta impor a professores com a finalidade de se eliminar o pensamento crítico nas instituições de ensino. Então, é essa a finalidade. A presidência comunica também que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia. e a presidência convida para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Beatriz da Silva Serqueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Ana Júlia Guedes Bonifácio, diretora de Cultura da UNE. Vladimir Coelho, assessor de políticas educacionais da Secretaria Estadual de Educação. Foram convidadas e convidados também, e assim que chegar a gente vai chamar para a mesa, a Daniela Iokoyama, promotora de justiça, coordenadora das promotorias de justiça de defesa da educação de Minas Gerais. A Áurea Carolina, vereadora de Belo Horizonte. A Cida Falabella, vereadora também de Belo Horizonte. O Gilson Reis, vereador de Belo Horizonte. e também a presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, do Simpro, Valéria Morado. Então, assim que esse pessoal chegando, a gente vai convidando para a mesa também. Eu passo a seguir a palavra para o deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer suas considerações iniciais. Boa tarde a todos e a todas. Deixe-me cumprimentar primeiramente nossos companheiros e companheiras aqui da mesa, deputado Geraldo Pimenta, do Partido Comunista do Brasil, agradecê-lo pela direção dos trabalhos. Nós fizemos a aprovação do requerimento da Comissão de Direitos Humanos há dois dias atrás. Então, quero agradecer ao Cristiano Silveira, presidente da comissão, e aos membros da comissão que aprovaram e convocaram rapidamente a reunião para que nós fizéssemos o dia de hoje. E agradecer ao Geraldo por estar aqui conosco, possibilitando, portanto, a abertura e a reunião, como esteve também aqui o deputado Duval Anja. Agradecer ao Vladimir, representando aqui o governo, através da Secretaria Estadual da Educação, a nossa juventude, através da Ana Júlia, da União Nacional dos Estudantes, a gloriosa UNE. É um prazer tê-las aqui para um debate tão importante, não apenas para o corpo docente, mas, principalmente, para os nossos alunos, que têm que discutir que tipo de escola nós queremos construir. Não pode ser isso feito sem a presença, evidentemente, dos estudantes. e agradecer a presença da professora Beatriz Siqueira, coordenadora do SINDIUT, e presidenta da CUT. Nós hoje já estivemos juntos aí na jornada pela parte da manhã. A nossa ideia de realizar a reunião hoje, o tema é óbvio, vou falar da importância dele, mas a ideia de realizar hoje foi exatamente para que nós, sabendo da paralisação nacional, que foi convocada pelas centrais sindicais, particularmente pela CUT, pela CTB, no dia de hoje, e diversos sindicatos, para debater, melhor, protestar contra a chamada reforma trabalhista, que, na verdade, não é reforma nenhuma, mas sim o desmanche da CLT, nós sabíamos que a presença dos educadores seria grande nessa manifestação. Então, aproveitamos para fazer o tema do debate hoje com a presença de educadores e trabalhadores que vieram de diversas regiões de Estado e que eu vejo estão aqui presentes desde os Norte de Minas, Sul de Minas, Leste, Oeste, Jequitinhonha, Mucuri, estou vendo a presença de todas as regiões aqui, região metropolitana, então é um prazer tê-los aqui conosco. Esse tema da reforma trabalhista, eu sou desmanche de direitos, infelizmente, tem uma data para iniciar amanhã, após a aprovação pela maioria dos deputados federais e senadores do Brasil, sendo que a bancada mineira de deputados federais, para não dizer os três senadores com os quais nós não podemos mesmo contar para nada, mas a maioria dos deputados federais mineiros nos fizeram passar uma imensa vergonha, porque foi a bancada que mais prejudicou os trabalhadores, foi a mineira, foi a que mais votou contra os trabalhadores, foi a que mais votou nessa retirada de direitos da reforma trabalhista e da terceirização. A reforma trabalhista, ela é tão perversa que os trabalhadores, num momento de desemprego intenso, onde já se fala em cerca de 15 milhões de desempregados no Brasil, são obrigados agora a estar diante de uma regra para entrar no mercado de trabalho, pode ser, como eles gostam de usar uma palavra mais bonita, flexibilizado os seus direitos, ou seja, se ele não aceitar flexibilizar os direitos, ele é mandado embora e vem um desempregado que vai ganhar menos, que não tem os direitos da lei, que o que vale mais é o negociado, no momento em que nada se negocia, enfim, o trabalhador sai perdendo em todas as etapas da reforma trabalhista. E, ao mesmo tempo, ameaçado de ser terceirizado. Outro dia, eu li da tribuna da Assembleia um procedimento que já foi aberto em juiz de fora, e não é o único, onde a Prefeitura já fala em contratar professores da educação infantil através de OSCIPs, e não mais através de concurso público. Ou seja, a terceirização nas escolas públicas já teve início. e teve um município que eu não me lembro qual, depois, às vezes, a Bia puxa pela memória, está mais nova, tem a memória melhor, mas tem um município que, além de chamar uma licitação pública para a contratação de OSCIPs, ainda o fez pelo menor preço. imagina, se a moda pega, no Brasil, contratar professores através de organizações, OSCIPs, ou empresas, e pagar o menor preço. Então, aquela que cobra o menor preço, o Estado paga o menor preço, quanto menor o salário, mais chance tem a tal empresa de ser contratada. Imagine que serviço que nós teremos de educação. Isso vale para tudo. Eu dei o exemplo de educação, mas isso vale para a saúde, vale para tudo. Então, ao mesmo tempo desta reforma trabalhista, vem também esta maldição da terceirização que já começa a virar uma realidade maior do que já era no Brasil, de forma indiscriminada. Então, pessoal, é um desmanche de direito absurdo, que veio seguido do corte de verbas da saúde e da educação por 20 anos de congelamento. É claro que daqui a 20 anos nós não teremos SUS, Sistema Único de Saúde, nós não teremos SUS, Sistema Único de Assistência Social, e nós não teremos educação pública, porque com 20 anos de congelamento apenas entrarão na escola aqueles que tiverem condições de pagar a escola privada. Então, é a privatização do sistema público de saúde, educação, assistência social, e não se assustem. Até de segurança pública já há também iniciativas desse procedimento, onde a segurança particular se sobrepõe a obrigação do Estado de dar segurança aos seus cidadãos. Então, imagine que país nós viveremos se nós não interrompermos esse processo de desmanche de direitos e desmanche da Constituição. Nós tivemos lançamento aqui na Assembleia Legislativa ontem da Frente Mineira em defesa das instituições federais e universidades federais. chamávamos a atenção de que as cláusulas pétreas da Constituição estão sendo desmanchadas, retiradas, por um Congresso Nacional que não foi eleito para fazer isso. E só está fazendo porque nós temos um STF, uma justiça acovardada, ou melhor, cúmplice de um golpe de retirada de direitos no Brasil e de um golpe político-institucional que colocou um determinado sistema político e governo que não foi eleito nas urnas. Estão desmanchando os pressupostos da Constituição para garantir que educação, saúde, assistência social e segurança fossem obrigação da família e dever do Estado. Nós fizemos, nesse país, muita greve. Nós elegemos muitos deputados constituintes que seguraram na unha a aprovação desses nossos direitos. E agora esses deputados que estão lá, muitas das vezes, comprados com emendas parlamentares. As custas de se vender patrimônio público estão desmanchando a Constituição. A CEMIG, agora indo para um tema também importante ser analisado aqui, que é o tema do desmanche da soberania nacional, a CEMIG e suas usinas, as usinas da CEMIG foram vendidas por 12 bilhões de reais. Responsável por 50% da geração de energia de Minas. e, portanto, um fator fundamental para o Brasil como um todo. Essas usinas vendidas por 12 bilhões dá exatamente o mesmo recurso que foi usado para que o governo teme, o presidente teme, não fosse impitimado na primeira denúncia que foi feita contra ele por corrupção. 12 bilhões. É o que ele gastou para dar de emendas e comprar deputados e se manter no governo. ou seja, as usinas da CEMIG foram entregues para deputados darem aval à permanência do governo teme. É um absurdo. E o STF não diz nada. Cadê o juiz Moro? Depois venderam o pré-sal por 6 bilhões. Uma reserva de petróleo de 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais foi vendido por 6 bilhões. Isso é roubo. Cadê o Moro? Cadê o STF? Cadê o Delanhol com seus powerpoints? Isso é um escândalo no Brasil e isso vai continuar sendo feito. Agora o Temer terminado todo esse processo diz o seguinte. Agora vamos centrar na reforma da Previdência. Ou seja, vamos acabar com a aposentadoria do povo brasileiro e do trabalhador brasileiro. Vamos transformar o Brasil agora daqui a pouco tempo em pessoas idosas sem ter tido emprego, sem se aposentar e passando fome e depois dar a eles, quem sabe, como está no Chile agora, meio salário mínimo para ver se não morrem de fome perambulando pelos estados e ruas do Chile como acontece com os idosos de lá numa reforma exatamente igual a essa feita há 35, 34 anos atrás. Então, agora vão desmanchar a Previdência Pública. Então, estão desmanchando o Brasil. Este é o retrato do Brasil do golpe. e é preciso responsabilizar não só o Congresso Nacional, a maioria de deputados e senadores, faço aqui um parêntese para desejar ao PSDB todo o infortúnio que possa ter um partido desse tipo que tenha Aécio Neves como presidente, que até golpe dentro do seu próprio partido ele é capaz de fazer. É bom que estão tendo a ferroada de escorpião desse senador Aécio Neves que destruiu Minas, destruiu o Brasil, se juntou a Temer para dar esse golpe e agora está pelo menos fazendo uma coisa boa, destruindo o PSDB. Vamos ver se pelo menos isso ele consegue fazer. O fato é que o Brasil vive, portanto, a deriva de um governo desse tipo, que não é responsabilidade, repito, só do Congresso Nacional, mas é responsabilidade também do STF. Às vezes eu me pergunto se Carmen Lúcia é de fato mineira para ver as coisas passarem e fingir que nada está acontecendo. ela não dá orgulho ao povo mineiro, porque devia comandar dentro do STF uma não permissão do desmanche do Brasil, porque a Constituição nossa não permite que esse tipo de coisa estivesse sendo feita por um Congresso comprado. Cadê a Polícia Federal que também fica olhando aí se o Lula morou, não morou no apartamento triplex, se morou, visitou, não visitou um sítio de Atibaia, se o filho dele, o neto dele tinha um pedalinho, não tinha, e um trilhão de reais vai embora porque se vende para uma empresa norte-americana que é a Exxon, que é a maior petroleira do mundo. Lá se vai nosso petróleo e agora vai também a nossa eletricidade, as reservas estratégicas nossas de energia, e já falam na Amazônia, no Aquífero Guarani, não é possível. O Brasil vai se desmanchando às nossas vistas. Só há uma solução, é a que vocês fizeram hoje, se mobilizar, protestar, ampliar essas mobilizações e fazer com que daqui a pouco tempo, como tem sido proposto pelo ex-presidente Lula, a gente faça um referendo nacional e revogue todas as medidas do governo Temer, todas as medidas, para que o Brasil, portanto, retome o seu ritmo normal de desenvolvimento, podendo gerar riqueza, gerar desenvolvimento e, ao mesmo tempo, gerar renda. No turbilhão disto, perguntam vocês, o que tem a ver com o tema proposto? É que, nesse turbilhão de desmanche do país, vêm também as propostas conservadoras, as propostas ideologicamente conservadoras. Uma delas é calar os nossos professores, as nossas professoras, os nossos educadores, os trabalhadores de educação, é calar a escola, porque, nas escolas, as coisas funcionam. Estudantes conversam, estudantes ensinam, aprendem, professores conversam, ensinam, aprendem. A escola é muito importante para a gente construir algum tipo de sociedade. E eles agora encaram a escola, não apenas no sentido de privatizá-la, mas de amordaçá-la, de colocar uma mordaça nas escolas para que não se formem cidadãos, e sim robôs desse projeto neoliberal e conservador. Por isso, esse tema é fundamental, porque, por dentro das escolas, nós podemos ajudar a mobilizar o nosso povo, como vocês fizeram com a reforma da Previdência. Eu já falei isso com a Bia. Não fosse a greve que a educação fez no semestre passado contra a reforma da Previdência, eles já teriam aprovado a reforma da Previdência. Mas a greve que a educação fez, ela foi uma greve adotada por toda a população de Minas Gerais e do Brasil e evitou a reforma da Previdência. tomara que, por dentro da escola, agora, a gente consiga mobilizar as pessoas, não para pensar igual, não para ter um pensamento único, não por ser um pensamento de esquerda, mas por ser um pensamento crítico, onde as pessoas não permitam que um país e uma nação sejam desmanchadas. Então, parabéns, o tema é atual e nós precisamos valorizá-lo. Um grande abraço e boa reunião para todos nós. Obrigado, Rogério, essa fala inicial. Eu vou passar para o Vladimir Coelho, que é assessor da Secretaria Estadual de Educação. Então, com a palavra, Vladimir. A minha saudação à mesa, ao deputado Pimenta, ao deputado Rogério, à Beatriz Serqueira e à Ana Júlia. Como foi apresentado pelo deputado Rogério, nós vivemos hoje um momento em que se estabeleceram reformas no trabalho, a proposta de reforma na Previdência Social, a proposta de reforma da educação com a reforma do ensino médio, a criação de expedientes que favoreceram e que possibilitaram na prática a privatização de empresas vitais, importantes, a economia, empresas estratégicas, nacionais, como é o caso, foi citado a CEMIG, mas nós poderíamos citar também a Petrobras. E, lembrando, já que falávamos aqui em Petrobras, que a educação, desde a Constituição de 1988, surge como um direito social. E, naquele ponto em que a Constituição determina o que são os direitos sociais, a educação vem em primeiro lugar. E os direitos sociais implicam, necessariamente, em uma política econômica para cada um deles. E a educação não escapa desse sentido. Tanto que o vínculo constitucional hoje congelado, que os investimentos obrigatórios hoje congelados, implicam, necessariamente, na superação do quadro que ainda temos de um grande número de jovens fora, por exemplo, do ensino médio e que precisam ser chamados para a escola. Temos ainda, nesse elemento financeiro, nessa necessidade da criação da política econômica para a educação, a existência da Petrobras como um elemento de grande importância. pois a existência de uma empresa nacional de exploração petrolífera, e era esse o propósito desde 1953, quando a empresa é criada a partir de um movimento popular, de utilizar o poder econômico oriundo da exploração do petróleo em benefício de uma política de crescimento e, posteriormente, de desenvolvimento nacional. Então, quando falamos hoje na entrega do petróleo nacional às empresas estrangeiras, aos oligopólios internacionais, falamos também na entrega da única empresa em condições de romper com o modelo econômico de base colonial. E como é que a escola, no seu dia a dia, na sua prática de formação dos nossos jovens, entra na questão rompimento do modelo econômico de base colonial? Ela entra exatamente na discussão da história, da forma de vida que nós temos no Brasil, das associações que encontramos da história do Brasil com os demais países da América Latina, com os demais países do mundo, e qual é a nossa posição nesse contexto internacional. E, quando observamos que determinados grupos se aproximam ou têm a coragem de apresentar uma proposta que coloca a escola como um simples elemento, como uma simples instituição, em condições de repetir apenas e tão somente a partir de um índex, como lá na Idade Média, o que se pode e o que não se pode comentar, o que se pode e o que não se pode trabalhar, nós vamos observar claramente que esse processo encontra-se associado com clareza ao objetivo de destruir, de impedir o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. Trata-se de uma ação coordenada contra o povo brasileiro. Desta forma, quando olhamos para a escola e observamos hoje, inclusive, reflexos da reforma trabalhista com relação aos nossos jovens, e é importante aqui que lembremos que o processo de aprendizagem, o jovem aprendiz, hoje também corre riscos na sua forma proposta, que até aqui era conhecida. temos, portanto, o dever de, ao analisar o que está acontecendo hoje no Brasil, ter a clara visão, nós, professores, que não se tratam de movimentos isolados aqui e ali, são movimentos bem articulados, são movimentos com o objetivo claro, com o objetivo definido, de manter uma ordem econômica que vai se exaurindo, de salvar o modelo que vai se exaurindo, de manter um processo de exploração contra o povo brasileiro e de ampliar a exploração contra o trabalhador. nesse ponto, eu agradeço aqui a oportunidade da Assembleia Legislativa, nos oferece, de trazer aqui a nossa fala e o nosso apoio no sentido de combate e de resistência contra todos esses projetos que querem, contrariando a Constituição, introduzir na nossa escola a censura, terminar, inclusive, com a liberdade de expressão e com a liberdade religiosa, influenciar, a partir de princípios deste ou daquele indivíduo, deste ou daquele segmento ideológico, notadamente, aqueles segmentos conservadores e retrógrados e reacionários, prejudicar a nossa educação e a construção de um projeto para o Brasil livre e soberano. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Agradecemos a contribuição do professor Vladimir e, em seguida, a gente passa a palavra para a Ana Júlia, diretora de cultura da UNE. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todo mundo da mesa. Me apresentar, sou Ana Júlia, sou estudante de Direito da UFMG, militante do Levante Popular da Juventude, e hoje vim assumir esse momento de dizer o que é que os estudantes têm para dizer sobre o processo, todo esse processo que significa a Escola Sem Partido. Acho tanto que o Rogério e também o Vladimir colocaram, e é importante frisar, a Escola Sem Partido não vem sozinha. É um projeto que a gente já viu indo e voltando, não é a primeira vez, acho que nos últimos cinco anos que a gente ouve falado da direita tentando entrar para dentro da escola, alterar os conteúdos, mas agora ela ganha uma força porque ela ganha uma força no momento em que ela faz parte de uma coesão de projetos dos setores golpistas que vêm para destruir e desarticular toda essa cultura que nós conseguimos consolidar enquanto povo brasileiro organizado, enquanto organizações de esquerda nesses últimos 10, 15 anos. A Escola Sem Partido não se justifica e ela não se encaixa se não houver em pauta a redução da maioridade penal, se não houver em pauta a precarização da educação pública, como é o caso da PEC, da PEC não, da Emenda Constitucional 95. Ela não se justifica se nós não tivermos um executivo que deseja controlar o que vai passar dentro de sala de aula e não deseja promover. dentro disso é que ela faz sentido e dentro disso é que ela funciona. Ela funciona para tirar os jovens de dentro da escola, funciona para tirar a história do povo brasileiro de dentro da escola e ela funciona principalmente para desarticular a luta do povo brasileiro dentro da escola. Eu peguei o PL que estava em votação alguns meses atrás aqui na Assembleia para dar uma lidinha também, para ver como é que os setores se organizam aqui em Minas e entre os vários artigos extremamente vagos que colocam que os pais podem decidir, então os pais vão decidir o que vai ter dentro de sala de aula como se a gente conseguisse pensar de forma individualizada a escola. Além de todas essas questões também tinha um ponto lá que eu achei aqui para os estudantes pegando um ponto crucial para a gente que veta também qualquer tipo de intervenção em sala de aula por estudantes ou terceiros que contrariem aquela lei. Basicamente, ela criminaliza o que a gente do movimento estudantil faz, que é mais antigo que andar para frente, que é a passada em sala. Então, o estudante não pode passar mais em sala para falar sobre eleição do Grêmio, o estudante não pode passar mais em sala para falar sobre o que está acontecendo, o estudante não pode passar mais em sala para convocar nada. para além de uma criminalização do conteúdo da história, também uma criminalização daqueles que constroem a história. E é interessante também ver o seguinte, que, para uma lei dessa se aplicar, ela precisaria de uma regulamentação. E é nessa regulamentação que se diria quem é que vai dizer o que pode e o que não pode. E aí, gente, isso já... O Brasil, na verdade, é um dos institutos mais antigos do Brasil, que é a Constituição de 88, conseguiu acabar, foram os aparatos sensórios. A história do Brasil inteira houve algum órgão que praticava a censura, fosse a Inquisição, fossem os serviços de informação, fossem os serviços de propaganda. E é só em 88, pela primeira vez na história do Brasil, é que é extinto qualquer tipo de órgão desse sentido. Mas, para você dizer quem é o que está certo e o que está errado, você tem que criar um órgão que diz o que está certo e quem disse isso da última vez no Brasil eram os departamentos de censura, o Serviço Nacional de Informação, que serviam para catalogar quem é que estava dizendo o que estava acontecendo mesmo. Então, nesse sentido, é que a escola sem partido vem como uma expressão bem palpável do que pretendem esses setores que estão hoje lá no Congresso Nacional e que tentam se manifestar dentro das escolas e tudo mais. Acho que um outro ponto também que é importante abordar é que se prega através desse tipo de legislação termos extremamente neutros e expressões genéricas como a neutralidade, por exemplo, em todos os projetos de lei aprovados, em municípios, em estados, que estão no Congresso Nacional. Se usa um termo neutralidade, que também já apareceu muitas e muitas... A neutralidade, a bom moral... A neutralidade, os bons costumes e a moral. Existe, inclusive, a matéria da moral e cívica antigamente. Então, eu acho que assim, o que significa isso? A neutralidade significou para o nosso país basicamente apagar a história do povo brasileiro. Porque, se você falar neutralidade em relação a isso, a neutralidade em relação àquilo, ela serviu para que as mulheres não aparecessem. Se você... Não, então a gente vai falar só da história nesse sentido. A gente só vai falar da história ocidental e vai apagar todo o resto. Coisas muito básicas, como, por exemplo, Báscara, a famosíssima forma de Báscara, está na época do Enem, está todo mundo lembrando disso. e o Báscara era um indiano. Se você apagar tudo o que vem do Oriente, você apaga ele também. E aí, como é que faria isso? Não cabe... E aí, não, a gente vai falar só da história do Brasil. Se você apaga a história da luta do povo latino-americano, você apaga a história da formação do território brasileiro. Então, não é uma coisa simples. O que acontece hoje é que já estamos apagados. nós não falamos, por exemplo, da influência de determinados povos africanos que vieram para o Brasil escravizados, a influência que eles tiveram, inclusive, na disseminação da alfabetização no Brasil, como era o caso dos malês, que ensinaram a ler e a escrever, que foram, inclusive, ponta de lança da organização dos trabalhadores na Bahia desde o início da história do Brasil. Então, o que nós estamos dizendo, quando a gente fala, que eles falam que a gente tem um discurso ideológico, nós estamos falando do mais puro sentido de democracia, de liberdade, de pluralidade da história, de um povo que foi formado por tantos outros povos e que se forma todos os dias com todos esses povos. Então, nesse sentido, quando eles colocam neutralidade, eles não querem neutralidade, eles querem neutralizar a gente mesmo, tornar a gente uma coisinha, uma vírgula qualquer na história. assim, porque eu acho que a escola é esse grande momento de... Eu digo tanto a escola também, mas também a universidade, mas a escola é esse primeiro grande momento de socialização em que a gente aprende o que são as relações comunitárias, o que é a história do povo, como vivem as diferentes famílias, como vive toda a nossa vizinhança. E é nesse momento crucial que eles querem justamente nos dizer que nós não podemos nos organizar, que nós não podemos... E aí eles conseguem afirmar esse projeto, porque se eles conseguem aos 13 anos começar a afirmar para você que você não pode se organizar, você vai ter dificuldade de ver quando você for um trabalhador, quando sua mão de obra for precarizada. Então, assim, tudo isso faz parte de um projeto, tudo isso faz parte de uma grande coesão. E aí eu acho que nós, enquanto estudantes, e agora falamos um pouco mais dos universitários, isso também tem um impacto na formação da grade curricular dos cursos que estão hoje na universidade, porque vão começar a assumir matéria, vai começar a assumir. Por exemplo, a lei que institui o ensino da história da matriz africana no Brasil, da história afro-brasileira, ela passaria por essa matéria ser obrigatória também no ensino superior. Muito raro. Isso mal existe, isso já seria apagado, mais outras matérias seriam apagadas, a sociologia seria apagada, a história do povo brasileiro, para além das grandes navegações, para além do que os portugueses também deixaria de ser uma matéria. Então, para dentro da própria universidade, nós também veríamos uma precarização da produção de ciência. A gente agora, no seminário de gestão da UNE, inclusive, estava falando sobre isso, que o que eles querem é transformar a universidade. Querem que a gente seja, no máximo, operadores das fórmulas prontas e que jamais nós sejamos produtores de ciência. Então, isso também vai afetar... Isso é uma cadeia. Fica parecendo que começa com a escola, mas é uma teia muito bem articulada que visa a precarização da educação, a precarização da vida da juventude e a precarização da vida da classe trabalhadora. Eu acho que, por fim, a nossa resistência deve tanto se dar com os atos, mas também deve se dar dentro das salas de aula, como já se dá, deve não, como já se dá dentro das salas de aula, com os professores que questionam, que demonstram, que promovem a vontade dos estudantes, que promovem a organização dos estudantes. Eu acho que isso deve ser reafirmado com novas metodologias, com as metodologias pedagógicas. Então, acho que é tudo isso um caminho. Acho que a arte e a cultura nesse sentido entram também com várias metodologias de ensino. E, por fim, queria só fazer um momento de propaganda, que acho que, nesse momento que querem tanto apagar a nossa história, é porque estamos em uma campanha de construção de um livro sobre mulheres, mulheres cabulosas da história, sem mulheres cabulosas da história. Só que estamos nos últimos 15 dias de divulgação, a ideia é pegar cem mulheres que marcaram a história e que a história neutra teve coragem de apagar, mas a gente não vai deixar, não, porque a gente também resiste de qualquer jeito. A gente resiste aqui, resiste fazendo livro, resiste na rua, resiste fotografando, com muita arte, muita cultura. Então, busquem saber o projeto Mulheres Cabulosas da história, busquem levar para dentro da sala de aula também. Tem muita mulher matemática, muita mulher cientista, muita mulher artista que a gente tem que mostrar para questionar até quem é que escreveu os nossos livros. Busquem, participem, está no Catarse, a nossa campanha. É isso, a União Nacional dos Estudantes, nós temos certeza que não vamos arredar o pé jamais. Nos nossos 80 anos de história, não arredamos e não vai ser agora. E eles tentam, mas, assim, pode ficar... Nós, do lado de cá, podemos ficar tranquilos que nós não perdemos o nosso ritmo de marcha. É isso, muito obrigada. a gente. Obrigado, Ana Júlia. A unha é nossa voz, não é? Meus amigos, assessoria, assessoria vai passar recolhendo as inscrições daqui a pouco, os interessados, a gente vai recolher dez inscrições para as falas. informe também que tem uma extensão desse auditório no Salão do Café. tem que ficar sentado, tem que ficar sentado, diz que lá tem assento. E, em seguida, passo a palavra para Beatriz Serqueira da CUT. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde aos colegas que compõem essa mesa. Deputado Geraldo Pimenta, deputado Rogério Correia, agradecer, Geraldo Pimenta, disponibilidade para presidir essa nossa importante audiência. deputado Rogério por apresentar o requerimento. Cumprimentar a Ana, nossa eterna parceira. Cumprimentar o Vladimir, que teve muitas lutas, em frente de luta conosco. Queria, primeiro, justificar o porquê que nós pedimos essa audiência pública. Além, evidentemente, de ser um dia de paralisação da rede estadual, com uma mobilização nossa, no caso da educação, de todo o Estado, aqui nesse auditório, lá fora, espalhado por vários lugares dessa Assembleia, que esse auditório foi pequeno para a gente. Tem gente de todo o Estado. Nós estamos muito preocupados e preocupadas. O rumo do debate sobre a educação pública, seja básica, seja na universidade, está se definindo junto com o rumo do nosso país. E a forma intolerante e a forma desrespeitosa com que as pautas relacionadas à educação têm sido tratadas precisam ser alvo de preocupação. Por isso que nós nos esforçamos, junto com o Simpro, junto com o Sindifes, para que, num dia de paralisação nacional, nós pudéssemos debater. O problema da escola não é da nossa categoria. O problema da escola não é um problema de professor, para ser mais objetiva. A escola é uma questão de classe. Eles sabem a escola que eles querem. Se nós não soubermos e não lutarmos pela escola que nós queremos, se nós não lutarmos e soubermos a quem essa escola vai servir, aqueles que não pagam impostos, que não têm os seus filhos na escola pública, vão definir o tipo de educação e de escola que será para a classe trabalhadora. Então, nós estamos vivendo um dos momentos mais sérios da nossa história e o centro dessa disputa, embora possa não parecer, é a escola. É dentro da escola que se está em disputa se uma sociedade será mais tolerante, mais solidária, que respeite a diversidade, ou se nós tornaremos uma sociedade mais intolerante, fascista, que não respeita quem é diferente de mim, que não respeita à diversidade, que tolera a violência contra as mulheres, que tolera a violência contra as religiões de matriz africana, que tolera todas as violências. Isso está em disputa no momento que nós estamos aqui, junto com tudo que nós estamos disputando. Só que essa disputa não se faz, muitas vezes, no orçamento, às vezes, não se faz também num projeto de lei. E aí é uma disputa que, muitas vezes, nós não enxergamos no nosso cotidiano da sala de aula, da escola, da cantina, de todos os ambientes que nós estamos neles. Então, por isso que nós solicitamos à Comissão de Direitos Humanos que nós pudéssemos realizar esse debate. E também nos preocupou o fato da Comissão de Educação desta Casa ter convocado um debate sobre a base curricular nacional comum e não nos convidou e não nos ouviu. Então, nós tivemos a notícia de pessoas alheias à educação, porque tem esse problema. Todo mundo acha que entende educação. A gente aqui não vai dar palpite na medicina. A gente aqui não vai dar palpite na engenharia. A gente não vai dar palpite no direito, mas todo mundo acha que tem formação para dar palpite na educação sem ter a formação que nós nos esforçamos tanto para ter. Então, eles reuniram uma série de pessoas e mentiram sobre o que nós fazemos em sala de aula. Depreciaram a nossa profissão de forma absurda e não nos deram o direito ao contraditório de forma equilibrada na mesma mesa. Por isso, nós pedimos também essa audiência. Também nos espantou profundamente que, na votação do Plano Estadual de Educação, na Comissão de Educação, que é a comissão que discute o mérito daquele assunto, toda a pauta da diversidade foi excluída para ser incluída em uma posterior votação de outra comissão. Como também nos espantou os acordos de bastidores para que o projeto sobre escola sem partido tramitasse nessa casa sem o posicionamento, sem o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Como também nos espantou uma equipe da Secretaria de Estado da Educação colocar num simulado do CIMAV uma questão que fez propaganda à escola sem partido, que é a notificação como de utilidade pública. Então, se a gente junta tudo isso, a gente junta uma análise da medida provisória 746, que já foi aprovada, que não foi reformulação do ensino médio, foi o início de uma reforma na educação, trazendo a desprofissionalização docente, não precisa ser professor para estar na escola, não precisa de concurso público, a reforma trabalhista nossa começou lá atrás, não precisa de concurso público para estar numa sala de aula, basta o notório saber. O notório saber para eles é qualquer pessoa entrar numa escola, mas qualquer pessoa não entra numa sala de cirurgia, qualquer pessoa não assina como engenheiro, qualquer pessoa não assina como dentista, mas qualquer pessoa entra numa sala de aula e assina, sendo responsável por um processo complexo de ensino-aprendizagem. O que a gente faz na sala de aula não é qualquer coisa, é um processo pelo qual nós passamos por formação, passamos por seleção e por processos constantes de avaliação. Desconheço uma profissão que é tão avaliada no seu cotidiano como a nossa. Quando o aluno chega em casa, o pai vai pegar o caderno desse aluno e vai ver o que foi o dia desse aluno. E, ao analisar o dia desse aluno, ele está avaliando o nosso trabalho também. Quantas vezes eu vi uma mãe de aluno fazendo exatamente isso? Pegava o caderno da filha e avaliava comigo, concordando ou discordando, eu sou professora alfabetizadora, concordando ou discordando daquele conteúdo que estava no caderno da filha dela, que era a minha aluna. Nenhuma outra profissão passa por uma avaliação tão cotidiana, tão intensa e, muitas vezes, tão tensa como a nossa profissão passa. Então, essa audiência é para que nós possamos ter, Geraldo Pimenta, o direito ao debate. Porque é isso que está sendo cerceado. O Rogério lembrava da questão da reforma trabalhista, que foi o outro ponto em que nós fomos bloqueados. A gente não conseguiu explicar a reforma trabalhista? Eu sou presidenta de uma central, se você perguntar para a Valéria, que também é presidenta da CTB, quantas entrevistas a Valéria, ou eu, participamos sobre... Falei na Valéria, a Valéria chegou... Eu estou atrasada porque eu tenho uma entrevista. Aí, está vendo? Eu tenho uma entrevista que é tão legal. Quantas vezes nós fomos entrevistadas pela mídia comercial para debater a reforma trabalhista? Pouquíssimas ou nenhuma. Só a mídia, que tem comprometimento com as lutas populares, explicou a reforma trabalhista. Eu sinto a mesma coisa em relação a esse debate sobre escola sem partido. Há um cerceamento e há uma polarização como se nós estivéssemos num campo de futebol. O Rogério defendendo o Atlético dele e eu defendendo o meu Cruzeiro. E vocês sabem que, num campo de futebol, as torcidas não conversam. No campo de futebol, as torcidas xingam uma a outra. Dizem que é assim, como eu não frequento o estádio de futebol. Mas é isso. Então, as torcidas xingam uma a outra, extravasam no campo de futebol, jogam muitas vezes as coisas no gramado. inclusive desrespeitam muitas vezes jogadores. Mas a torcida, uma torcida não dialoga com a outra e não tem mediação. É cada um ali defendendo o seu time. Nós estamos sendo colocados numa arena, como se a educação fosse esse processo de torcida. Cada um na sua torcida ganha quem tiver mais força, ganha quem for melhor. Todos perderemos. Então, por isso que a gente pediu para debater essa questão da escola, que não é a escola sem partido. Nós adequamos para o nome correto. Vocês podem escolher a escola de partido único ou lei da mordaça. Porque até o nome é sedutor para nos dar uma falsa ideia de que existe partido dentro da escola e, portanto, é preciso extirpar essa ideia de partido dentro da escola. Este projeto traz muitas falsas premissas que eu vou dialogar rapidamente com cada uma delas no nosso ponto de vista e é preciso desmistificá-las. É preciso ter paciência para debater. Porque, se nós não tivermos, a intolerância prevalecerá. E aí o resultado disso será um resultado em que todos perderemos. Inclusive aqueles que acham que estão ganhando, na verdade, estão perdendo. porque, se eles estiverem com seus filhos na educação pública básica ou educação superior, estarão perdendo. Eu quero lembrar, de antemão, que este projeto da lei da mordaça é um projeto que tem posicionamento unânime em várias instâncias pela sua inconstitucionalidade. Então, é inacreditável como vereadores pelo interior afora estão apresentando um projeto já declarado inconstitucional. Já teve uma experiência, o STF disse que é inconstitucional e, lamentavelmente, os vereadores não entendem o conceito de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade e vão reverberando um projeto que é declarado inconstitucional já pelo Supremo Tribunal Federal. Eu queria lembrar desse primeiro posicionamento. O segundo posicionamento é do Ministério Público Federal, através da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que já se posicionou pela inconstitucionalidade deste projeto. a Procuradoria Geral da República, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã, aqui de Minas Gerais, já se posicionou também porque tramita na Câmara Municipal um projeto de igual envergadura. Então, nós temos posicionamentos em relação a isso. Tem cinco premissas que, rapidamente, eu queria dialogar e quero muito em algum espaço em que haja respeito fazer o debate com aqueles defensores do projeto da Lei da Mordácia, porque eu acho que o contraditório é importante para que nós possamos fazer. Primeiro, o projeto ataca os princípios consagrados na Constituição da República. A Constituição de 88, ela ainda existe, embora os golpistas tentem rasgá-la todos os dias, ela ainda existe. É uma Constituição que vem num pacto de redemocratização e que ampliou, trouxe direitos e trouxe garantias constitucionais importantes. E a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento está previsto na Constituição. Então, nenhuma notificaçãozinha distribuída por grupos de WhatsApp, nenhuma lei municipal e nenhuma lei estadual pode tirar do professor e da professora este preceito constitucional que nos garante a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento. O segundo ponto, que é a construção do discurso de que a comunidade não participa. E é preciso uma lei para garantir que a comunidade participa. Vocês já devem ter ouvido isso, porque é um dos argumentos dos seus defensores. É mentira. Nós somos os maiores defensores de que a comunidade esteja dentro da escola. Foi o nosso processo histórico de luta que garantiu que houvesse colegiado escolar com participação de pais, alunos, pais, mães, tios, tias, depende do núcleo familiar de cada um, e alunos e estudantes. É a nossa luta que garantiu a democratização da escola com eleição direta para a direção das escolas estaduais. E, em muitos municípios, existem eleições diretas para a direção das escolas. é a nossa luta que garante e que reivindica projeto político pedagógico. E qualquer projeto político pedagógico é elaborado com a participação da comunidade escolar. Quantas reuniões nós fazemos nas escolas, chamando os pais, chamando as mães, quantas assembleias escolares são realizadas nas escolas públicas. Eu falo pelas públicas, você depois fala pelas privadas, mas a comunidade, sistematicamente, permanentemente, é chamada a estar na escola. O que nós nunca concordamos é aquele trem dos amigos da escola lá do ator global, porque a gente não precisa de quem substitua a gente ou substitua o Estado. Não precisa que ninguém entre na sala de aula e dê aula no meu lugar, porque o meu lugar é profissional, como professora que sou. Mas estar na escola, contribuindo como comunidade escolar, nós sempre defendemos. Então, é uma premissa falsa a ausência de participação dos pais e que, portanto, precisaria de uma lei para garantir que os pais pudessem participar, porque essa é uma defesa deles. A terceira questão, que é assustadora, é a negação do estudante como sujeito. Eles dizem que o estudante é a parte mais frágil na relação. Bom, se existe uma parte mais frágil, existe uma parte mais forte. Se existe uma parte mais forte, é porque tem o opressor e o oprimido. O projeto da Lei da Mordaça diz que nós somos os opressores das crianças e dos adolescentes que estão na sala de aula. Independente se você concorde ou não com este projeto, é isso que eles abordam. Tem alguém mais frágil, que não é a gente, é a criança, o adolescente, e que, portanto, precisa ser protegido por uma lei, senão os professores vão oprimi-los. É esse o discurso que eles estão fazendo. Na contramão disso tudo, nós sabemos que a relação de ensino-aprendizagem é uma relação entre sujeitos. Como Paulo Freire nos ensinou, todo mundo sabe alguma coisa. Quando a gente ensina, a gente também aprende. E a nossa relação com os alunos, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos, é uma relação de respeito e de compreensão que são sujeitos. Então, é uma relação entre sujeitos, não é uma relação de parte mais frágil ou de parte mais forte e que, portanto, alguém precisa ser protegido. A gente é que precisa ser protegido desse bando de golpistas que está acabando com todo o nosso país. Quarto e penúltimo ponto, que, igualmente, precisa muito de um debate, é que este projeto nega a diversidade e incentiva a intolerância. Quando uma criança entra em uma escola, um adolescente, com a arma do pai e mata, a gente se espanta. Quando um adulto entra em uma boate e mata 49 pessoas, a gente se espanta. Quando o outro taca gasolina, álcool e taca fogo em uma pessoa que está dormindo em uma praça, a gente se espanta. Esse é o resultado da escola sem partido. É a ideia de que a escola não é um lugar para respeitar a diversidade e a escola é o lugar que precisa da intolerância, porque nem tudo pode ser tolerado ou pode ser respeitado dentro da escola. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Porque, se a escola não discutir sexualidade, nós estamos empurrando uma juventude para uma nova onda de transmissão de HIV. Porque, se vocês fizerem pesquisas, a juventude está voltando a ter índices de transmissão de HIV que nós não tínhamos há muito tempo. nós temos um programa de formação em relação a isso que nos aponta como isso está aumentando. Se a gente não debate isso na escola, a criança que é abusada dentro de casa, porque o abuso que a criança sofre não sofre na escola, não sofre pelo seu professor, sofre pelo pai, sofre pelo padrasto, sofre por alguém conhecido dentro de casa que entra dentro de casa com a porta aberta. E, se dentro da escola, a criança não conseguir espaço para identificar que o que ela sofre lá dentro da casa dela é um abuso, e, se ela não sentir confiança para falar sobre isso, a escola contribuirá para que crianças e adolescentes sejam cada vez mais abusados, para que estupros sejam realizados, porque o homem que estupra passou por dentro de uma escola. Os 30 homens que estupraram um adolescente no Rio de Janeiro e acharam que aquilo ali era um comportamento normal, passaram em algum momento pela escola. Se nós não debatermos isso, os homens vão achar que têm o direito de usar o corpo da mulher como objeto e de estuprá-la e de matá-la, de sequestrá-la, de colocá-la em cárcere privado quando a opinião dela divergida a dele. Não foi o que aconteceu essa semana de uma jovem que foi assassinada porque ela não quis se relacionar com o rapaz? O rapaz, não, espera aí, ela não tem o direito de me dizer, não, eu resolvo isso como? Assassinando a jovem. Se a escola não discutir esses assuntos, nós contribuiremos para o assassinato, para a morte, para a violência contra as mulheres. Agora, uma questão que eu queria ir finalizando. A gente não transforma meninas em meninos. A gente também não transforma meninos em meninas. As crianças vão para a escola como elas são. E é como elas são que nós temos que respeitá-las. Se nós não as respeitarmos na escola como elas são, elas sairão da escola. Ou elas serão, dentro da escola, sempre alvo da violência. Então, a escola é o lugar que respeita como as crianças chegam lá, com a sua identidade, com a sua orientação. Ela não é... A sua orientação, a sua identidade não é estabelecida pela escola. Nós não antecipamos a sexualidade de absolutamente ninguém. O que antecipa a sexualidade de alguém é quando as crianças todas têm acesso a um celular pelos grupos de WhatsApp. Ela vai receber os vídeos que os pais não têm acesso, vai acessar os vídeos no YouTube que ela quiser e os filmes que ela consegue acessar. É aí, é nisso, é nisso aqui que o pai tem que se preocupar. não é com a gente que está na escola. Eu ia passar o WhatsApp do pai, está cheio de filme por mim. É, pois é. Então, reza a lenda que não só dos pais, tem deputados que, durante as sessões, ajudam a fomentar esse tipo de indústria no nosso país. Mas a gente tem que se preocupar exatamente com isso. E, por fim, nós estamos no momento desse discurso da falsa moralidade. Eu queria terminar dizendo... Eu vou... A gente podia dizer o nome, a frase de várias pessoas, mas eu gostei muito das palavras do médico Drauzio Varela em um vídeo que ele postou recentemente, que eu acho que nos serve muito de alerta. Ele diz o seguinte, ninguém decide a própria sexualidade. A sexualidade é, ela se impõe. A gente não escolhe, não tem como escolher. Aqueles que acham que a homossexualidade é uma aberração, um desvio da natureza, dizem isso por ignorância. A homossexualidade é um tipo de comportamento sexual tão respeitado como a heterossexualidade. discriminar os homossexuais pelo tipo de desejo que eles têm é de uma ignorância absurda. E aqueles que são visceralmente contra, aqueles que são pastores de almas, que acham que a homossexualidade é um crime, é um pecado, contra a natureza, contra Deus, tudo bem que eles prescrevam isso, que eles coloquem fora da igreja deles que tem este tipo de comportamento. Mas eles não podem imprimir isso à sociedade. A escola não é um lugar de uma religião. A escola é um lugar laico, é um lugar que precisa respeitar todos e todas pela sua religião, pela sua crença, pela sua raça, pelo seu credo, pelo que é, como chega na escola. Por isso, tudo, eu termino com o que eu comecei, tudo está se desenvolvendo no interior da escola. Se nós seremos uma sociedade de respeito, uma sociedade de inclusão, uma sociedade que avance, uma sociedade que avance como sociedade, ou se nós teremos um obscurantismo, onde a intolerância, a violência, a misoginia sejam a tônica do nosso período. Por isso, a importância de um debate como esse na Assembleia Legislativa, e é por isso que nós, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, somos contrários à lei da mordaça. Além de tudo, um grande ataque à nossa profissão, é um ataque ao projeto civilizatório até onde nós chegamos. E vamos aos debates necessários em todos os lugares. Tenhamos a paciência histórica necessária, porque esse debate precisa ser feito. O lado de lá não quer debater, porque, depois de cinco minutos de debate, os seus argumentos não se sustentam. Então, a gente não pode fazer fla-flu, não pode ser atlético e cruzeiro. Tem que ser um debate de educação, a educação que interessa à classe trabalhadora. Obrigada pela oportunidade, comissão. Agradecemos a Bia pela aula, e cumprimento aqui... 50 minutos? Cumprimento... Foi um módulo só, minha conterrânea e a ex-vereadora Loura. Obrigado, Loura. Ex-vereadora de Betim. Meus amigos, a Valéria chegou um pouquinho atrasada, mas vai falar a tempo. Presidente do Sindicato dos Professores, da Rede Particular, e presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. Valéria, você com a palavra. Boa tarde a todas e todos. E já peço desculpas pelo atraso, mas eu cheguei na hora que a Bia estava falando do cerceamento da imprensa à nossa posição e ao que nós acreditamos que é o nosso entendimento do que é favorável ou que é menos nocivo aos trabalhadores e trabalhadoras. Eles não querem ouvir o nosso lado e nós, no esforço, inclusive, financeiro, de pagar para que a nossa posição fosse veiculada, ainda assim, não conseguimos. E eu fui convidada para participar de um debate com um advogado e um professor que estavam defendendo a reforma trabalhista e eu não podia deixar de ocupar esse espaço para dizer do nosso lado. É muito importante também, eu me esforcei para estar aqui pelo grau de importância desse espaço de debate. Essa lei, a escola, ela não fica à margem do golpe. A escola e a alteração do processo de educação que se quer para esse país, ele faz parte do golpe. Ele é peça fundamental, eu acho, do golpe. Por isso, foi aprovado a Toque de Caixa uma reforma do ensino médio que desqualifica o que todo o nosso debate que nós fizemos nos últimos anos através das conferências de educação. E essa lei da mordaça, ela vem nesse sentido, de acabar com a profissionalização do professor. E a reforma do ensino médio já dizia disso, quando pode dar aula, quem não seja professor, quem esteja, quem tenha notório saber. Ou seja, nós, professores e professoras, não que estudamos tanto, que estamos em estudos permanentes, em formação permanente, porque é a única categoria que exige formação permanente, quase que diária, porque nós estamos planejando e organizando as nossas aulas diariamente, isso requer formação, isso é jogado na lata do lixo e pode se tratar de educação e dar aulas às pessoas que tenham notório saber. Eu, como já fui anunciada, estou na presidência do Sindicato dos Professores e Professoras da Rede Privada de Minas Gerais. Os professores e professoras da Rede Privada, eles sofrem por estar no espaço, contraditoriamente, que muitos acreditam que são privilegiados, são professores que ganham muito, que estão em uma condição melhor de trabalho, não é assim que acontece, na verdade. Os professores da Rede Privada, eles estão submetidos a um patrão que está diretamente ligado a eles, que os impede de dialogar, inclusive, e muitas vezes, sobre o projeto pedagógico, eles simplesmente são contratados e colocados à mão deles o projeto a ser implementado agora, mais do que nunca, com um rol ou com um calhamaço de apostilas a ser cumprido no prazo tal, e os professores são medidos pelos alunos, são avaliados pelos alunos. E, ao final do ano, até o dia 30 de novembro, ou exatamente no dia 30 de novembro, o mês de novembro para os professores da Rede Privada é o terror, porque é o mês em que eles podem ser demitidos sem pagamento de nenhuma indenização que a Convenção prevê para os outros espaços. Bom, para além disso, dessa ofensiva do patrão o tempo inteiro, os professores, principalmente da educação básica, estão subordinados aos pais dos alunos, que acham que pagam a mensalidade e que, por isso, têm um saber maior do que o do professor. E, muitas vezes, tratam o professor lá dentro da escola como babás dos seus filhos, sem desqualificar o trabalho, a profissão das babás, que são extremamente importantes, mas nós sabemos qual é a nossa capacitação para estar ali naquele lugar, o que nos é exigido. E os professores da rede privada, a partir de agora, têm sofrido com essa proposta e esse retrocesso conservador da sociedade e, agora, no Brasil, uma ofensiva ainda maior a ponto de um grupo de professores de uma escola em Belo Horizonte se organizarem para fazerem oposição aos professores que estavam tratando de temas que traziam a realidade da sociedade. Então, se você leva um texto que aparece no jornal para dialogar dentro da sala de aula, isso é formação ideológica. Se você leva um texto que trata da violência contra a mulher, isso está tratando de ideologia de gênero. E os professores, além de estarem submetidos, os pais, além de fazerem essa ofensiva, eles ensinam aos seus filhos, os alunos, a denunciar os professores, a filmar com o celular, gravar com o celular, a aula do professor, a sair da sala, se acha que o professor está tratando de um tema que ele não quer ou que é a família que deve tratar. Então, é essa realidade de desprofissionalização, de intenção de desprofissionalização do professor que nós estamos vivendo. o sindicato, o MEC, o Ministério da Educação, publicou, no dia 30 de outubro, no Diário Oficial, uma chamada pública, não sei se vocês viram, para que os professores interessados em participar da etapa de avaliação pedagógica das obras escritas para o Plano Nacional de Livro Didático. Os candidatos podiam ser docentes, quem podia participar da rede pública e do setor privado, da educação básica e do ensino superior. O que aconteceu? Uma chamada, uma semana dessa chamada, já começou a circular nas redes sociais, sobretudo no Facebook e no WhatsApp, a seguinte mensagem. Bom dia, pastores. Graça e paz. peço a gentileza de nos ajudarem anunciando neste domingo nas suas igrejas sobre essa oportunidade que temos, os professores que temos, os professores cristãos participarem. Urgente! Você que é professor de português, artes, educação física, matemática, ciência, historiografia e tem mestrado em alguma dessas áreas, seja um avaliador dos livros didáticos do MEC para 2019. É nossa oportunidade de fiscalizar e denunciar conteúdos que promovem a ideologia de gênero nas obras didáticas. é exatamente isso que nós estamos vendo com essa convocação aí nas redes sociais. É uma verdadeira caça às bruxas, a qualquer tipo de educação que se quer inclusiva e emancipatória. Os textos que tratarem de negros serão retirados, os textos que tratarem da questão da mulher serão retirados, o texto que tratar da questão dos homossexuais serão retirados. Ou seja, vai se tratar nos livros o que simplesmente os pastores acharem que nós devemos aplicar para além do projeto pedagógico que tanto estudamos. Essa questão, como já foi dita pela Bia, da Lei da Mordaça, ela é extremamente, já foi apontada, inclusive, pelo Supremo, a sua inconstitucionalidade. Então, estar aqui hoje, nesse espaço de debate, para dizer para vocês, professores que estão em todo esse Estado de Minas Gerais e que têm sofrido ou percebido que nas câmaras de vereadores e agora, nesse momento de construção das conferências municipais de educação, é imprescindível a nossa participação no diálogo com os pais de que escola estão querendo para os seus filhos e de que papel nós temos na construção de um país que se queira democrático e soberano. a nossa valorização, nós, professores, nunca, nunca, historicamente, nós nunca ganhamos bem, mas nós tínhamos o respeito pela autoridade de ter estudado, de ser detentores do conhecimento e ser o adulto daquela relação que está ali responsável por aquelas crianças e aqueles jovens. hoje isso tem sido colocado por terra por uma imposição que alega estar sobre os desígnios de Deus e da família. Então, é nesse sentido que o Simpro Minas, junto com a CTB, que tem orientado os seus sindicatos a estarem presentes nas discussões dos planos municipais de educação, nós precisamos fazer todos os nossos esforços para que a gente barre esse retrocesso e essa desprofissionalização da nossa carreira, que lutamos tanto para que ela tivesse reconhecimento e que ainda hoje não tenha valorização que precisa, a valorização que merece. Estamos juntos, vamos continuar trabalhando e enfrentar. Acredito que a nossa unidade será responsável por, a curto prazo, nós podermos ter de volta tudo o que nos tem sido tirado, inclusive a dignidade. Muito obrigada. Obrigado, Valéria, pelas suas considerações e informações e por, a comissão também agradece por toda a sua luta em defesa dos trabalhadores, trabalhadoras. eu convido o vereador Gilson Reis de BH e do Brasil, do PCdoB e do Brasil para estar na mesa. Ele é presidente da Conteer. Presidente da Conteer. Viu? Está chegando, Gilson, e está com a palavra também. Viu? Já chega falando. Ele adora isso. Pessoal, uma boa tarde para todos na mesa. Qual o tempo que eu tenho aqui? Uma hora, 40 minutos? Uma hora era só para as professoras primárias. Qual o tempo aí, presidente? Dez minutos. Dez minutos. Então, queria agradecer o convite para participar desse debate. Queria me desculpar pelo atraso. Eu sabia do horário às 12h30, mas nós somos, hoje, eu sou presidente da CPI da PBH Ativos aqui em Belo Horizonte e o ex-prefeito lotou a Câmara lá para poder impor um relatório que eles querem goela abaixo. Então, nós somos uma disputa política muito pesada. Então, nós resistimos estimular durante duas horas um ataque muito forte. Portanto, nós tivemos que atrasar um pouco a função de uma demanda e de uma questão fundamental para Belo Horizonte e para o Estado de Minas Gerais e o Brasil. Eu estive no Senado Federal na última terça-feira, fui convidado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal para discutir sobre a CPI e sobre a PBH Ativos, um pouco da SMI aqui no Estado de Minas Gerais, criada pelo Aécio na Sazic e operando no mercado financeiro. E o senador Paulo Paim tomou uma decisão de criar uma CPI nacional, porque em vários municípios do país estão sendo criadas empresas desse tipo, que é para poder negociar cargas tributárias, PPPs, desíde-recursos, um negócio escandaloso. Então, assim, acho que foi uma boa ação nossa aqui na CPI e essa ida em Brasília foi importante porque também o Tribunal de Contas se manifestou contrário a essas operações e vai caminhando. E, no mesmo dia, na parte da tarde, o senador José Serra e o senador do PMDB, o Romero Juca, que tem um projeto para legalizar o processo, negociou com o governo Temer para colocar em votação urgente já o processo porque estão tomando pancada pelo país afora. Então, é uma luta política das mais importantes em curso no país e nós estamos à frente disso aqui em Belo Horizonte, por isso o meu atraso. em relação ao debate em tela que eu queria primeiro dizer que nós, da CONAP, em processo de construção, da Conferência Nacional de Educação Popular, que nós vamos construir, aliás, estamos construindo pelo país afora e que a plenária final será em abril em Belo Horizonte. Nós queremos milhares de pessoas da educação de todo o país para denunciar o ataque à educação pública e privada, enfim, educação como um todo realizada por esse governo golpista, esse golpe de Estado que nós observamos aí no último período. E essa CONAP vai ter uma expressão enorme e é não só um processo de mobilização, porque será um ano também de disputa política e eleitoral, mas também denunciar de forma muito forte o que vem acontecendo na educação no nosso país. E, nesse sentido, nós temos discutido na CONTE, eu sou coordenador-geral da CONTE, que é uma entidade irmã da CNTE, nós temos feito muitos movimentos, inclusive aquelas manifestações de abril, a greve geral foi tirada, Bia, no Congresso da CNTE, juntamente com a CONTE, agora, novamente, o dia 10, novamente, teve um encontro da CONTE, nós tiramos o dia 10 e colocamos a sentença também em debate essa questão, então, há uma certa força da educação no sentido de construir uma agenda nacional e a gente tem feito um debate no sentido de não ficar somente na defensiva no que diz respeito ao problema verificado da escola, da lei da mordaça, em escolas repartidas, acho que nós temos, inclusive, mudar o conceito, o termo, a lei da mordaça que tenta ir em boas escolas e a gente criar um contraponto, porque nós ficamos muito na defensiva, muito numa ação política defensiva e não temos uma ação ofensiva no sentido de discutir o projeto nosso. Então, o que nós debatemos, eu tenho um projeto de lei na Câmara Municipal que já tramitou em comissão, foi votado em primeiro turno, está em segundo turno para votação, que é esse projeto de lei que se chama Escola Democrática. É um projeto que tem mais ou menos umas 10, 12 artigos que trata, eu não vou ler o processo, porque se depois eu posso passar a cópia para vocês aí, ou deixar com a Bia para distribuir para o conjunto de trabalhadores aqui para a mesa, que diz respeito ao processo da luta democrática no interior da escola. Eu não acredito na possibilidade de que a escola possa resistir, criar alguma alternativa numa formação plena de qualidade, que nós defendemos, se não tivermos uma escola profundamente democrática, onde todos possam participar, discutir, debater, e o que se propõe na lei da Mordácea é o contrário, é a restrição do papel da escola, dos limites do papel do professor, dos limites dos alunos, dos limites daqueles que são a própria expressão da educação e o espaço escolar. Então, portanto, nós precisamos criar mecanismos de contra-ofensiva no sentido de não só não permitir que essa escola antidemocrática cunhada pela lei da Mordácea possa prevalecer, mas, mais do que isso, não só de resistência, é também de avanço na luta política. Portanto, a escola democrática, além de ser um contraponto à chamada lei da Mordácea, ela é também uma necessidade de debate político no interior das escolas, no interior da sociedade. Então, qual a ideia que nós tivemos na Conteé, discutimos com o Heleno da CNTE? Nós estamos apresentando esse projeto nacionalmente, eu estive no Piauí agora, recentemente, tem 15 dias, está sendo apresentada na Câmara Municipal, o governador do Estado de Alagoas, que foi aonde foi derrotada, aliás, foi votada a lei da Bordaça, o governador Renan Filho vetou, a Assembleia derrubou o veto, portanto, transformou em lei o decreto da Assembleia Legislativa, a conta da entidade que o presídio, nós entramos com a DIN, ganhamos um Supremo com uma decisão do ministro Barroso, suspendendo, dizendo como inconstitucional a lei, mas eles continuam fazendo. Mas, o Renan, nós tivemos contato, o Renan vai absorver esse projeto como projeto de governo do Estado, e vai também colocar em debate a Escola Democrática no governo do Estado com possibilidade de votar. Então, com essas sinalizações, a nossa ideia é que a gente disponibilize, via CNTE, com TE, via o núcleo que está coordenando, a CONAP, esse projeto de lei que pode ser também alterado, eventualmente, não é um problema, é um projeto fixo, mas que possa ser colocado em todas as câmaras municipais do país, em todas as Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional. Porque nós não podemos ficar somente numa defensiva discutindo a ofensiva e a iniciativa desses setores fundamentalistas na perspectiva de construir um projeto de lei que vai nos tirar a possibilidade, a Valéria, escutei um pouco a falar da Valéria, mas acho que todos disseram a mesma coisa, a gente ficaria defensivo. Então, esse projeto tem esse ingrediente que é, na luta institucional, na luta nos espaços legislativos, nós também travarmos esse debate. Porque a escola, essa escola da Lei da Mordaça, eles estão profundamente organizados no país todo. Me parece que estão em 80 câmaras municipais debatendo esse projeto, em todas as Assembleias Legislativas. Então, nós temos que fazer um contraponto e dar, inclusive, instrumentos aos nossos companheiros vereadores, deputados, federais e estaduais, para que possam também não só ficar na resistência, mas também ir para cima desse debate. Então, a nossa visão é essa. Nós vamos, nós estamos disponibilizando esse projeto nacionalmente. A ideia nossa é debater em vários estados, eu estou sendo convidado para poder debater em várias Assembleias Nativas. Queria dizer aqui na Assembleia, Geraldo Pimenta, essa comissão é da educação? Direitos Humanos. Talvez, não sei por via daqui, ou por via do direito da educação, tomar e colocar esse projeto em debate. É possível colocar esse debate, esse projeto, ou seja, articular na Assembleia Nativa para poder fazer esse debate. Nós sabemos que o plano estadual da educação está depositado aqui na Assembleia, para se também voltar a discutir o plano estadual, porque Minas Gerais será o centro do debate nacional da educação e seria muito ruim a gente chegar em abril do ano que vem sem um plano estadual votado na Assembleia Nativa de Minas Gerais. Então, eu penso que nós temos que fazer iniciativas e o seu mandato e outros mandatos, Rogério Correia, no sentido de viabilizar a votação do plano estadual de educação, que é uma necessidade, e também, paralelamente ao plano estadual, a gente aprovar uma lei que possa colocar em evidência a discussão em torno da democratização do espaço escolar. Então, é uma contribuição na Câmara Municipal de Belo Horizonte. É uma situação muito complicada, que são 16 pastores evangélicos hoje na Câmara, com a posição de defesa da escola democrática, e uma articulação com mais 6, 7 vinculado à igreja católica e outras igrejas que também assumiram o compromisso de criar uma bancada religiosa na Câmara Municipal com 23 vereadores, dos 41, portanto, eles são maioria. Então, nós estamos resistindo a uma situação profundamente adversa, ao nosso ver da educação, mas enfrentando o debate. e eu tenho certeza que aqui nós temos vários companheiros, com certeza, de vários municípios do Estado de Minas Gerais, a mobilização do Sintiúd, que poderiam já iniciar nas câmaras municipais, a partir de vereadores do nosso campo, esse debate, construção de debate, discussão, que é possível a gente aprovar em vários lugares e construir uma ofensiva não só de resistência, mas de luta e de apresentação de projetos e de propósitos que venham a coroar a nossa luta política e sindical. Então, é um pouco isso que eu queria colocar. e deixe em suas mãos, deputado, o projeto de lei que possa ser divulgado, entregue. É um projeto aberto não só à consulta, mas também à sua efetivação nos espaços institucionais de todo o país. Então, eu queria agradecer em nome da CONTEER a oportunidade de falar aqui na Assembleia Legislativa e colocando o nosso mandato de vereador à disposição e a confederação também, uma confederação que reúne mais de um milhão de trabalhadores de educação, professores e auxiliares de educação nessa luta que nós vamos travar e eu não tenho dúvida que concluo aqui. É na educação que nós podemos fazer grandes lutas e grandes enfrentamentos, não só o golpe, mas os retrocessos apresentados neste período por esse governo e na luta pela resistência. Então, um grande abraço. Vamos aí à construção do nosso campo também de resistência. Obrigado. vereador Gilson, recebemos aqui, pessoal, o projeto de lei, vou sentar com o Rogério e discutir, ver como que a gente pode apresentá-lo aqui na Assembleia também. Viu, Gilson? Valéria, um recadinho rápido? É um convite, na verdade, pessoal. Na segunda-feira, às 14h30, acontecerá aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública sobre a violência nas escolas, que foi uma solicitação da presidente do Sindicato dos Professores lá de Janaúba, que foi onde teve aquele massacre, aquele incêndio naquela creche, colocando não só em risco a vida dos... ou matando os alunos, como também a professora. Então, é importante a nossa participação, porque fica muito... fica parecendo que nós somos as pessoas que estão imunes à violência na escola e que só os alunos é que sofrem esse tipo de violência, ou qualquer tipo de violência. Então, é importante a participação dos professores e trabalhadores em educação. Obrigado, Valéria. Pessoal, nós vamos abrir agora. Tem nove pessoas inscritas aqui. Algumas vão falar, outras são perguntas que encaminham a mesa. A gente pede para usar o microfone, porque está sendo gravado, e mais ainda. A gente vai destinar três minutos para ser mais breve, possível, conciso, e pedir também para... é isso. Eliana, cadê a Eliana? Eliana faz a seguinte questão. Você quer falar, Eliana? Eliana faz a seguinte questão. É da pedagogia da UFMG. Cadê a Beatriz? Ela é estudante? A Beatriz está dando uma entrevista. Vou passar. Quando a Beatriz retornar, eu faço a questão. Renata da Cidadã. É para a Ana Júlia. A reforma do ensino médio, não houve consulta popular. como a UNE está mobilizando os estudantes públicos a respeito dessa questão e da reforma da Previdência trabalhista para irem às ruas. A Renata fala que hoje sentiu a falta dos estudantes nas ruas. Pode responder, Ana Júlia. É porque as outras são intervenções. Mas, se você quiser um tempinho, eu chamo aqui a Loura, a Ronilda, professora de Betinho da Escola Estadual, para fazer a sua fala. Aqui, Loura. Ai, ai. Nossa. Fora Temer, não é? Fora Temer. Fora Temer. Nossa. Gente, eu estou aqui. Eu sou professora primária. Eu tenho mais ou menos 30 anos de rede estadual. Eu saí, como já me cumprimentaram e como política de Betinho, fui vereadora dois mandatos e depois voltei para as escolas. Então, tem 30 anos de vínculo com o Estado. E eu fico muito angustiada com tudo isso que a gente está vivendo. E tudo o que a Ana falou, Beatriz, Valéria, tudo o que vocês falaram, tudo isso vai mudar quando a gente tiver, de fato, o espaço de democracia nas escolas. Porque nós não temos. Nós não temos. Nós passamos por muito tempo sem a gente ter eleição direta nas escolas, certo? A gente elegeu os nossos diretores, os nossos gestores. Mas essa discussão democrática, elas não estão se dando nos espaços das nossas escolas. Na minha não está se dando. Está se dando na escola de vocês? Esse espaço, esse debate que nós acabamos de fazer agora, esse debate político, democrático, nas escolas, eles não estão acontecendo. Os nossos pais têm que deixar de ser chamados na escola somente para pegar o boletim dos alunos. Os pais de nossas escolas têm que deixar de ser chamados só para assistir o filho dançar quadrilha no mês junino. É muito mais do que isso. Os pais têm que ser chamados para a escola para, de fato, debater a política da educação que ele quer para os seus filhos. Então, eu sou uma professora indignada, porque hoje nós temos um governo popular e que eu sonhava muito com esse espaço democrático, de fato. Não só da volta da eleição para a direção das escolas, mas, de fato, que acontecesse esse debate democrático. Então, quando essa discussão for para os interiores da escola, nós, viu, Bia, quando essa discussão aqui de tudo for para o interior da escola, a nossa escola vai ser, de fato, diferente. Muito obrigado por esse desabafo que eu acabei de fazer. Obrigado, Loura. Beatriz, uma pergunta para você, da Eliana, da Pedagogia da UFMG, sobre a residência pedagógica. O que fazer para que esse projeto já passe a ser o estágio obrigatório não remunerado, na qual já fazemos hoje? A gente responde ao final, não é? Final. Fábio Garrido. Garrido? Teve que sair. Patrícia Pereira, do Sindhute. Boa tarde. Boa tarde, mesa. Valdemir, Bia, Rogério, Pimenta, Ana Júlia. Sou Patrícia, professora da rede estadual em contagem e da direção também estadual do Sindhute. Acho importantíssimo a gente estar discutindo aqui essa ofensiva conservadora para cima da educação, especificamente para cima da escola. e a gente tem que ter muito cuidado, como todo aquele que é atento à linguagem, a gente sabe que os discursos materializam práticas. E o nome desse grupo, Escola Sem Partido, pode até pegar algum desavisado e que entenda que realmente não tem que ter. mas nós, que somos do grupo das lutas por emancipação e aí, aproveitando o novembro, coloco também a luta do povo negro, a luta por diversidade, nós sabemos que, historicamente, a escola sempre teve partido. Ela sempre teve uma parte. E qual que foi a parte? A da exclusão. Foram as lutas por emancipação que fizeram com que outras ideologias, com que outras caras, com que outros conceitos, com que outros conteúdos estivessem na escola e na escola pública. Aliás, foi a luta contra esse partido único da escola, que é a da exclusão, que fez com que a gente estudasse, por exemplo, a contribuição do povo negro na construção desse país, como, por exemplo, a gente colocasse em tona dentro da escola a luta dos movimentos sociais, pela escola pública, a luta pelos trabalhadores, dos trabalhadores, por um país mais democrático. Então, a gente tem que ficar muito atento e rediscutir, no momento em que outras identidades, outras caras, outros conceitos que questionam essa escola que sempre foi excludente, entram dentro dessa escola para disputar conceitos, disputar espaços, vem dizer, não, vocês não têm direito a voz, não, vocês não têm direito a que o conteúdo das nossas lutas emancipatórias seja considerado também como conteúdo. Então, só serve conteúdo aquele que ensina a obedecer ou só é considerado como conteúdo aquilo que não questiona. Então, a gente tem que ficar atento, porque todo projeto político, ideológico, precisa de uma escola que a legitime, precisa de um saber que a legitime. Então, o que é esse grupo, essa proposta? Legitimar, legitimar esse golpe que é sobre os trabalhadores e que vem retirar direito das mulheres, direito dos povos historicamente excluídos. Então, temos que ter muito cuidado. A escola tem que tomar parte, sim. Ela tem que ser parte, parte na luta das mulheres, na luta dos negros, na luta da juventude, e ela é o espaço para se tomar parte. A escola precisa e deve continuar sendo democrática para que a gente tome parte, inclusive contra retiradas de direitos. não podemos permitir que esse projeto, que é inconstitucional, mas que é o projeto pedagógico desse Estado de golpe, desse grupo político que se apoderou do poder, a gente sabe muito bem, venha calar as vozes dissonantes que não concordam com isso. Então, a nossa escola pública, democrática, ela toma parte, sim, ela toma parte contra a exclusão, ela toma parte, sim, contra aqueles historicamente excluídos, e ela toma parte no debate de que outra sociedade é possível, de que é possível derretar esse golpe, e que é possível, sim, construir um país com mais igualdade. Então, é essa a nossa escola, é essa que toma parte. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Geraldo Miguel, com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Geraldo Miguel, do Sindhute, subsede Amazonas. Minha gente, na verdade, inicialmente, gostaria aqui de parabenizar a CUT e a CNB, pelo... CTB, desculpa, dos nossos irmãos do PCdoB, pela excelente manifestação que nós tivemos hoje, realmente mostrou que nós estamos na luta, nós estamos firmes, não podemos baixar a cabeça, principalmente, por esse governo golpista que nós temos em Brasília. Então, hoje foi um exemplo que a luta continua aberta, e nós temos que continuar ativo e altivo lutando pelos nossos direitos. Porque, se deixar esse pessoal de Brasília, nós estamos em situações, justamente, extremamente lamentáveis. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nesses tempos sombrios que estamos vivendo hoje, esses tempos bicudos, como dizia um colega meu, aparecer um projeto como este, de escola sem partido, é até natural, gente. Lamentavelmente, é até natural que apareça isso. Eu costumo falar que escola sem partido é uma escola pós-humanidade. Ou seja, a partir do momento que não tiver mais ser humano na Terra, pessoas que pensam, pessoas que sintam, sim, tem espaço para escola sem partido. A partir do momento que nós saímos aqui habitando o planeta Terra, pessoas que sintam, pessoas que pensam, é totalmente equivocado, é algo realmente que não tem nem palavra para definir, realmente é algo, é uma excrescência, essa questão de escola sem partido. Que escola é, por excelência, um espaço de debate? debater ideias, debater o contraditório, aceitar o diferente. Não podemos ter o que eles querem, na verdade, é escola com partido único, é escola com pensamento único, onde não há espaço de debate, onde a diversidade não tem espaço. E nós sabemos, e é o que até a nossa companheira Bia falou, a educação é aquele lugar que todo mundo quer dar pitaco. Agora, quem está no dia a dia quando nós estamos lá na escola, sabemos o que acontece lá. como é importante o debate, como é importante a discussão, como é importante para o crescimento daquele ser que tem formação, da criança, do jovem, do adolescente, que a escola tem espaço para o debate. Por excelência, a educação é feita do debate. Então, essa questão de escola sem partido realmente é uma coisa que pessoas que não estão lá no dia a dia e querem fazer prevalecer a ideia de um grupinho só. Então, nós temos que aqui nos unir, para combater de maneira fervorosa essa situação equivocada. Eu até sinto aqui, não sei se o Pimenta ou o Rogério é da Comissão de Educação, acho que não são, não. Eu sinto a falta aqui da Comissão de Educação da Assembleia, da presidente, não sei qual é o posicionamento dela. Seria importante saber qual é o posicionamento da Comissão de Educação para que nós tenhamos consciência do que está acontecendo aqui. Não estão aqui, eu sinto que... E outra coisa que eu achei muito importante ter na fala da nossa companheira Bia, é que tenhamos o debate. Eu gosto sempre do... Eu realmente falo de democracia e gosto que seja exercida, ainda que o outro lado fale o que eu não quero ouvir, mas acho bom que isso aconteça. Eu gostaria que realmente a gente tivesse aqui um debate com as duas partes, de forma civilizada, como até a Beatriz propôs, do que eu acho interessante, que a outra parte venha para debater, para a gente ver qual o pensamento deles. Porque, é, eu sei que algumas pessoas têm essa dificuldade da civilidade, mas é importante que tenhamos isso para que realmente o pessoal veja o que é, foi falado aqui. Eu já vi alguns debates, chega a cinco minutos, não tem mais argumentos, por isso não aparece. Então, gente, só queria deixar aqui essa mensagem e que nós continuamos na luta, gente. Eu sempre falo isso, não se ganha com a luta, se ganha na luta. Muito obrigado. Valeu, Geraldo Miguel. Muito obrigado pela contribuição. Wesley de Souza Rodrigues, com a palavra. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu faço parte do movimento negro em Muriaé, na Zona da Mata, e lá esse ano a gente está discutindo sobre resistência, de reexistir. O que vem reexistindo, o que reexiste da cultura africana, na cultura brasileira, e o que ainda reexiste da escravidão no Brasil. E, nesse diálogo que a gente tem feito de reexistir, e hoje, sobre escola sem partido, a gente, eu observo mais uma vez, o que está reexistindo na nossa sociedade. a gente dá alguns movimentos, alguns passos para incluir na escola uma discussão que, até bem pouco tempo atrás, nem se pensava em falar, que era a questão do negro, era a questão da homossexualidade, da sexualidade. Nas salas dos professores, às vezes, era constrangedor observar um colega falando você viu o menino fulano e está virando mocinha. Tinha esses preconceitos, e ficava olhando, meu Deus, a pessoa não estudou, mas a coisa está reexistindo até dentro da escola. E a discussão da escola sem com partido único, eu prefiro dizer assim, porque, para mim, é com partido, sim, está trazendo a reexistência desse movimento conservador. Eles gostam de dizer de ideologia de gênero e observam que, quando eles usam a palavra ideologia, parece que ideologia é coisa de esquerda. Eles não entendem que a direita também tem uma ideologia. Pelo contrário, eles se negam como indivíduos ideológicos. Ideologia é coisa só da esquerda. E, às vezes, a gente não leva isso para os nossos alunos. Gente, ideologia, ideologia é estudo de ideia que, geralmente, está em função de alguma coisa. Tem um para quê naquilo ali. E a gente não está levando isso para as escolas. E, hoje, quando a gente vai entregar panfleto, jornal na rua, é incrível como a gente percebe como há um diálogo com a comunidade. E, vindo, em alguns pontos de ônibus tinha muitos alunos. Eu olhei e falei assim, eu não sou daqui, e os meninos não queriam pegar o jornal. Muitos desses meninos que estavam com essa camisa falaram assim, aqui, se a escola é pública-privada, é pública. Eu fiquei me perguntando, será que a escola com partido já está existindo nessa escola? Não está tendo discussão da realidade com esses alunos? Está na hora de nós, educadores, irmos para a escola e dizer para eles, olha, aqui a gente não tem uma escola com partido, a gente tem uma escola com ciência. e ciência estuda aquilo que existe. E, na nossa sociedade, nós não somos todos iguais. Não existe igualdade entre nós. Existe negro, existe hétero, existe homossexual, existe trans. Vamos dizer o que existe, e é isso que a gente está aqui fazendo na escola. E aí, passa também pelos professores essa discussão. Há pouco tempo, eu tive uma discussão como inspetora, o Vladimir estava falando na questão das inspetoras, e ela estava falando não, para mim não existe esse negócio de que ninguém nasce mulher. Aí eu olhei e falei assim, mas você acha mesmo que alguém pare uma mulher prontinha? Aí ela, hã? Aí ela começou, não, porque a ciência é isso. Tá, a neurologia já mostrou que homens homossexuais têm no cérebro algumas características de mulheres heterossexuais. E o mesmo acontece com as mulheres homossexuais. É ciência, e aí? Aí ela parou a discussão. E isso a gente precisa levar para as escolas, porque senão essa dita escola ideológica que estão tentando nos impor vai conseguindo vencer o debate. porque isso está vindo das igrejas, infelizmente, e isso está vindo das redes sociais, porque são discursos curtos que convencem. E a gente, nos nossos 50 minutos, não é, Bia? A gente quer fundamentar e quer mostrar vários pontos, e as pessoas não têm paciência para isso, elas não querem ler textos longos, e, infelizmente, esse discurso não dá para fazer com microtexto. E a gente tem essa dificuldade. A gente vai precisar, então, se aprofundar e estudar para entender o que é essa questão de gênero, que não é ideologia de gênero. A gente vai ter que estudar a história, a ideia, estudar essa ideia também. Vamos. Como que você se tornou heterossexual? É preciso um discurso mais profundo. Não, mas é normal ser heterossexual. Ah, tá, se não fosse uma norma, então você seria homossexual? Porque normal é isso. Normal vem de norma. Aí, ah, peraí. Não, por que você se tornou heterossexual? Por que será que o outro vira homossexual? O que é ser negro nessa sociedade? E a gente levar essas discussões não só para a sala de aula, mas também para a sala dos professores. para a gente conseguir fazer uma discussão que vá além do que está sendo imposto por esse grupo que não sabe o que é ciência e não sabe o que é o papel do trabalhador, do profissional da educação. Obrigado. Valeu, Wesley. Cadê o Mocinho? Mocinho Gomes, por favor. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Moacir, eu sou o professor da FAE da UENG e também sou o professor de Betim, do Ensino Fundamental. É interessante como é que a gente fala de lei. Quase sempre a gente tem uma lei que a gente conhece pouco e aí a gente fica batalhando para mudar essa lei e depois que ela muda a gente não cumpre. É interessante que a gente está trabalhando na grade curricular, grade, aí tem o pavilhão 1, pavilhão 2, concertina no muro, então é cadeia em escola. A grade curricular nossa, ela é fundamentada pela LDB de 71, que tinha o currículo básico nacional, o currículo básico comum e o currículo básico diversificado. Na LDB de 96, era o currículo básico nacional, que aí, no caso do Ensino Fundamental 2, trabalha todas as disciplinas, português, matemática, geografia, ciência, história, arte, língua estrangeira quase sempre é o inglês, educação física e educação religiosa, que está na lei, inclusive, essas nove. É interessante que na lei tem algumas coisas interessantes, por exemplo, o conselho escolar, onde tem a participação dos pais, dos alunos, ele existe, então existe a participação dos pais. Concordo com a Loura, quando ela fala que os pais, às vezes, são chamados só para assinar as prestações de contas, independente do que o diretor fez. Mas é um caminho. Tem o conselho de pais e mestres que tem em algumas escolas, e o Grêmio Estudantil está previsto tanto na LDB quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E muitas escolas não têm Grêmio Estudantil. A minha escola, que eu estou lá, a Maria Araceli, lá em Betim, tem dez anos que eu estou lá. Esse ano, a gente está quase conseguindo fazer o Grêmio Estudantil depois de muito debate, porque tem resistência dos próprios professores, inclusive. Essa questão do notório saber é interessante que, se eu quiser fazer o notório saber, por exemplo, em música, eu posso fazer. Eu vou lá na Escola de Música do UFMG, faço um projeto, eles fazem todo um trabalho de avaliação, e depois eu vou mostrar, mas eu tenho que mostrar a minha competência. E é parecido também com o Certificado de Avaliação e Título, que é o CAT, que o Estado faz isso. Você pode, às vezes, é engenheiro, e você pode dar aula de matemática, de física. Ou seja, isso aí, é claro que é a precarização, não estou dizendo que eu concordo, mas ela já existe. Então, a gente tem que ou fazer isso melhor, ou então olhar como vai ser feita essa precarização, maior ainda. Bom, eu acho que no currículo, a gente tem que lembrar que tem um currículo oculto, e tem os temas transversais que também estão previstos nos parâmetros curriculares nacionais, e a gente, às vezes, não olha por esse lado. É interessante essa questão de que todo mundo entende de educação. Eu não vou lá no Hospital do Pimenta, lá no consultório dele, dar palpite. Não, não, não é assim que você trata o pessoal. Eu acho que esse remédio não vai ser adequado. Mas aí o cara pode chegar na minha aula, embora a minha aula está aberta para todo mundo assistir, não tem problema nenhum o secretário da Educação, o ministro, se quiser ficar lá sentar na boa. Eu não vou mudar uma linha do que eu falo, porque os alunos estão difíceis e eu estou impossível. Não tem esse negócio, não. Aluno, poder pode, o que não pode, não pode. Não tem que ser isso, a democracia, mas com responsabilidade. Aí eu queria fazer de tudo isso, depois do discurso panfletário, algumas coisas. Primeiro, cadê as pessoas que são a favor da escola sem partido? Elas estão aonde aqui? Não existem? Porque elas só estão as pessoas que são contra aqui? Seria legal um debate. Como é que eles vão controlar a minha aula? Vai ser vídeo? Vai ser o meu plano de aula? Eu entro para dentro da sala de aula? Os alunos do celular? Eles podem filmar o que eles quiserem. Entendeu? Ou agora eu posso chegar e fazer... Ou seja, tem algumas coisas que parece que a lei da mordaça vai chegar e vai me moldar. Eu dou aula na escola pública exatamente por causa dessa liberdade. Eu não dou aula em escola particular por opção. Também por necessidade, talvez eu daria. E eu queria só fazer uma pergunta, fazer uma proposta, na verdade. Por que a gente não defende o que tem na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996? Tem uma série de coisas bacanas lá, que às vezes a gente não sabe. Por que a gente também não vê o Estatuto da Criança e do Adolescente? Talvez também é uma proposta da gente conhecer. Até a própria Constituição são três leis que existem e muitas vezes a gente não conhece. Estou falando, eu também não conheço toda a lei, já li, mas é claro que eu não conheço. Mas talvez seria mais interessante, o seu projeto do Gilson lá eu não vi, mas será que talvez, Gilson, não sei como é que foi, eu gostaria até de ler, que está talvez algumas coisas já previstas na lei, já está lá e a gente poderia talvez fazer com que funcionasse. Porque pelo que, se a lei da modaça é inconstitucional, acabou a discussão, acabou. Tem um governador de determinados estados que já estão aprovando isso, ele está contra a Constituição. Então, eu acho que a gente poderia, então, a proposta é conhecer mais o que temos e usar disso, porque às vezes a gente conhece e não vai atrás dos nossos direitos. É isso, muito obrigado. Nos agradecemos, viu, Marci? pessoal, está inscrito por último aqui o Roosevelt, Roosevelt, expósito de Salinas, terra da cachaça boa. Oi, gente, boa tarde, nós já avançados, a mesa também, boa tarde. As falas que nós tivemos foram bastante interessantes e muito abrangentes. Eu queria, em primeiro lugar, fazer um comentário e pedir, inclusive, cadê a Bia? Eu queria dirigir a Bia. tá. Então, é o seguinte, depois vocês passam para ela aí. Ela falou uma coisa muito interessante. É a respeito da questão de que todo mundo pode substituir o professor. Porém, nós não podemos substituir ninguém. Eu não posso dar um receituário, eu não posso assinar um projeto de engenharia, nada. Agora, a questão é por que todos vão lá e substituir o professor? Esse é um ponto. Será que não seria interessante a criação, por exemplo, de um conselho para regulamentar isto? E aí, não tem os outros conselhos? De engenharia, de medicina, e por aí afora vai o Corém, e quem não é profissional não pode assumir a profissão. aí vai vir a desculpa. Espera ainda, mas e os alunos vão ficar sem aula? Precisa de colocar o professor. Aí eu devolvo a pergunta. Não tem médico no hospital? Eu posso ir para lá? Então, as pessoas podem morrer nos hospitais porque não tem médico. é uma responsabilidade do Estado, ele que se vira. Vamos ser claros. E aí, passa essa questão ideológica da escola sem partido, porque é a precarização. É a precarização do professor, inclusive enfraquecendo o professor na sua valorização. E aí, nós não temos como abrir o debate. Enfraquece o debate. vou dar um exemplo agora, um debate que nós precisamos urgentemente. É a questão da segurança dos alunos, da segurança física dos alunos na escola. Diante dos diversos problemas e exemplos que nós tivemos aí, a questão de Janaúba, a questão do, foi citado aqui, do aluno que matou a menina que não queria namorar com ele, do aluno que pegou a arma do pai, é um debate urgente, inclusive a Secretaria de Educação precisa, junto com o sindicato, começar essa história. Se vocês observaram as escolas de Janaúba, grade nas janelas, não tinha rota de fuga. Se observarem as filmagens dos outros casos, os alunos saíram correndo por uma mesma porta, não tinha rota de fuga. Então, é um debate que precisa ser aberto. As escolas parecem prisões. Então, esse é um ponto em que, se nós ficarmos fechados sem a questão do debate e da discussão, nós estaremos perdidos. Um outro ponto, a formação do ser humano, do cidadão. Eu queria levantar um ponto aqui interessante. Esses mesmos deputados, esse mesmo pessoal que está fazendo o que está fazendo aí, os absurdos, eles também passaram pelas escolas. E aí, como nós ficamos? Nós, enquanto professores, que os formamos. Nós, enquanto sociedade, que estamos agora enfrentando os problemas. Então, a gente precisa rever essas situações. E, se nós não tivermos a condição de abrir o debate nas escolas, nós estaremos simplesmente formando pessoas que não vai ter a menor condição de exercer o seu papel social. E, para isso, é necessário que a gente tenha consciência do nosso papel, que nós abramos o debate e que vamos rever. E, para isso, é necessário que a gente dá um jeito, dá um basta nesse projeto. e eu queria dirigir uma pergunta à menina e da Uni. Qual é a experiência que vocês estão tendo no debate sobre a escola sem partido com os seus professores? Eu estou colocando você quanto aluna, não é isso? Com os seus professores para passar para a gente, que, do outro lado, às vezes, tem muito para falar para a gente. Que é exitoso e que a gente pode trabalhar com os nossos alunos também. Porque nós sozinhos fazemos. Mas, se nós tivermos os alunos do nosso lado e os seus pais, nós podemos fazer muito mais. Então, era isso que eu queria. Dirigir a pergunta para a menina da Uni, para a Bia, o que a gente pode ser feito sobre essa questão que ela precisa ser tratada urgentemente. É uma questão da nossa profissão. É uma questão do que nós podemos fazer pela sociedade. Todo mundo pode ser professor e o professor pode ser tudo. Então, precisa ser debatido isso. Muito obrigado a vocês por me escutarem. Muito obrigado, Espósito. Pessoal, tem mais algumas questões aqui que eu repassei aqui aos convidados, mas eu vou passar a palavra agora para o Rogério, deputado Rogério Correia, que já tem uma deputada grega esperando ele lá no gabinete. Então, Rogério, com a palavra. Obrigado, Geraldo. É uma deputada que questionou na época que o Duval, na verdade, é que marcou com ela, não é, Duval? É uma deputada que está nos esperando lá, já chegou? Ainda não? Que vai discutir a questão da dívida, questionou a dívida da Grécia, que deu toda aquela confusão da dívida externa grega. Então, ela vem aí, convida o Duval e eu fiquei de recebê-lo pela mesa. Mas, pessoal, deixa eu, em primeiro lugar, parabenizar a todos pela reunião. Uma reunião frutífera, um bom debate que a gente faz e leva também reflexões. Duval chegou, Duval é filósofo, não é, Duval? Professor de filosofia, ele ensina religioso. ele chega numa boa hora. E muitos professores estão questionando aqui esse tema da escola sem partido e isso tem muito a ver com a ausência de conhecimento também. Muito tem a ver com a ausência de conhecimento. Se a gente relembrar o que nós estudamos, ainda que pouco de filosofia, mas na época da Idade Média, que receio que se tinha? É se aprofundar o conhecimento. Galileu foi dizer que a Terra era redonda, quase foi queimado, teve que desdizer o que disse. Porque como é que isso poderia acontecer de uma Terra ser redonda ou poder dizer que a Terra não era o centro de tudo, e sim o Sol? Ora, se nós somos o centro de tudo, o universo, o homem que veio de Deus, etc., por quê e como a Terra pode girar em torno de alguma coisa. Ele disse o contrário, teve que desdizer, porque o medo do conhecimento e a ignorância, ela leva a também este receio de se aprofundar naquilo que não é conhecido. agora nós vivemos também, por parte de alguns, essa fogueira da Idade Média sendo relembrada. E isso é feito, às vezes, muito em torno do medo do conhecimento e da ignorância. O professor de Muriá citou aqui que, às vezes, você não consegue aprofundar com alguém algum tipo de debate, porque as pessoas não querem aprofundar. Elas leram alguma coisa, ou escutaram alguma coisa e acham que aquilo é o conhecimento pleno. Negam a filosofia, negam o conhecimento. Isso tem acontecido agora. A última redação do Enem, ano passado, ela foi sobre a questão das mulheres. O tema, penúltimo, o tema foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. É difícil a gente ver qual que é o cúmulo da boçalidade que vem desse obscurantismo aí, esse retorno de alguns à Idade Média. E, neste tema da redação, foi citada Simone de Beauvoir, na célebre frase que ela nos cunhou com muita dignidade, onde ela disse que uma mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Impressionante. As pessoas pegaram essa frase de Simone de Beauvoir sem saber quem era, sem buscar conhecer quem era, e traduziram que ela queria dizer outras coisas que absolutamente nada tinha a ver com o trabalho de Simone de Beauvoir, que era uma filósofa, uma escritora de primeira. Mas não quiseram nem saber. As boçalidades foram tão grandes em torno disso que um promotor, um promotor de Sorocaba, chamou a Simone de Beauvoir de baranga francesa que não toma banho, não usa sutiã e não se depila. De tanto ódio que ele ficou de escutar a frase da Simone de Beauvoir que uma mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Quem estudou, quem leu um pouco de Simone de Beauvoir sabe que ela estava se referindo ali ao feminismo, era uma feminista atuante. Simone de Beauvoir era uma das pessoas de família tradicional, francesa, tanto o pai quanto a mãe. Ela tinha e fez uma luta pelo feminismo enorme. Então essa frase dela era a expressão do feminismo. Mas alguns quiseram entender essa frase de outro jeito e não foram nem saber o que a Simone de Beauvoir pensava da vida que ela escrevia e que ela pensava. Ela disse, uma mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Julgaram que ela estava fazendo alguma tese sobre a questão do homossexualismo. No caso, nem era. Ela dizia sobre a mulher na concepção do feminismo. Mas um promotor, poxa, vai lá e diz, julgando que a Simone de Beauvoir estava falando alguma blasfêmia, blasfêmia evangélica, segundo ele. E ele, então, disse exatamente isso, que ela era uma baranga francesa que não toma banho, não usa sutiã e não se depila. Depois que ele disse isso, um promotor falou isso, foi nas redes sociais, mas alguém leu nas redes sociais e um vereador de Campinas, Campinas, Campinas é onde fica a Unicamp, uma das maiores universidades. Um vereador do DEM também esbravejou, disse, essa mulher que nasceu em 1300 e pouco, você não sabe nem quando ela nasceu, nem o que ela fez, mas ele acha que ela fez e acha que ela isso ou aquilo. é ignorância. Exatamente. Aí o vereador do DEM propõe, na Câmara Municipal de Campinas, uma moção de repúdio ao Simone Bovoano. E aprovaram. Por 25 a 5 foi aprovada uma moção de repúdio ao Simone Bovoano. A gente tem vontade de rir, mas o caso é realmente chorar. É a ignorância da ignorância. É a boçalidade prevalecendo. Ou seja, a pessoa tem medo do conhecimento, não vai explicar, não vai saber por que essa mulher disse isso, quem ela é. Não. Nossa Senhora, essa blasfêmia que foi dita por essa baranga francesa, uma moção de repúdio e aprovaram uma moção de repúdio em Campinas. Campinas, onde fica a Unicamp. Então, realmente, essas questões tratam de uma boçalidade. O problema é que a boçalidade, o lixo faz mal. E, às vezes, o lixo também falado pela boca faz mal, porque faz mal à sociedade. E as pessoas vão simplesmente dizendo, sem respeitar e sem ter noção do conhecimento. A mesma coisa acontece em relação à escola. É a mesma coisa. Então, uma professora, ela foi formada, ela estudou, ela vai dar aula, ela tem os conhecimentos para aquilo, ela tem a relação com os alunos, sabe que os alunos são distintos, são diferentes, tem que respeitar, tem isso, tem aquilo. mas alguém acha que não, que a professora está lá porque foi, sei lá, colocada lá, apanhada no meio da rua, ou ela, ou um professor, para estar na sala de aula. E fazem questionamentos absurdos sem procurar ver o conhecimento que existe através dos tempos, etc. Então, nós vivemos um período em que alguns setores querem retomar, pelo medo do conhecimento, querem retomar o tempo do obscurantismo. Então, nós escutamos bobagens como é Simone Belvoar. Tem outra bobagem tão grande sendo colocada agora, contra Paulo Freire. Lançaram o movimento na internet para o Paulo Freire não ser o patrão da educação brasileira. É um negócio. Nem sabem quem é Paulo Freire. Aí botam na rua faixa dizendo o que é mais não sei o que menos Paulo Freire. E fazem de Paulo Freire oi? Não era o mais. Só tinha uma frase dizendo que... Enfim. Então, esse período nós vivemos. Imagina se nós aprovamos algo do tipo da escola sem partido. E aqui eu termino. Para dizer a vocês o seguinte. Essa escola sem partido, a gente rir dessas coisas, dessa ignorância e boçalidade, mas ela é tão perigosa que por trás da escola sem partido vêm outras coisas. tem um projeto de lei na Câmara Federal de um deputado do PSDB do norte de Minas. Desculpe, do norte de Minas, do norte do país. Esse deputado, ele tira consequências da escola sem partido. Então, ele vai criar o crime de ideologia. E esse crime de ideologia, ele vai dar ao professor de um a três anos de cadeia, se for provado que ele cometeu crime de ideologia. essa é a consequência da escola sem partido. Porque se você coloca que um aluno vai fiscalizar um professor, vai vigiar o professor, se o professor fez um crime que ele considera um crime de ideologia, tem que ter alguma punição. A punição não pode vir agora, então ela vem em outra lei, que é a lei do Código Penal. E já tem, então, uma proposta de punir o professor por esse crime. Rogério, uma parte aí. Tem um professor de ouro preto sendo investigado pela Polícia Federal e ameaçado pelo Ministério Público de expulsão da Universidade Federal de Ouro Preto por criar um centro de estudos marxistas. Então, olha só. Então, é isso, pessoal. Mas viva o conhecimento, viva a escola, viva a educação, porque é através dela mesmo que nós vamos poder derrotar também o medo do conhecimento e poder continuar caminhando por uma humanidade onde as pessoas se respeitem, sejam mais iguais, sejam solidárias, onde se sobreponha ao pensamento único, a diversidade, mas que leve à convivência fraterna entre as pessoas, que é o objetivo nosso da sociedade. Obrigado, parabéns a todos. A presidência agradece, Rogério. Gilson Reis, se eu tenho uma questão aí em mãos para responder e, por favor, as considerações finais também. Eu vou começar pelas considerações finais e respondo logo em seguida a pergunta. Até para ir no embalo aqui do Rogério Correia, esse problema do processo, do retrocesso que nós estamos vendo no país sobre todas as somas. Acabei de ler que agora, Rogério, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, acaba de aprovar na comissão a possibilidade de não realização de aborto em caso de estupro. Então, esse exemplo é um exemplo que a gente pode dar, mas não é só na escola, há um conjunto de retrocessos que estão acontecendo na sociedade e também no Parlamento Nacional que apavora. Tem um cara da UOL, o Sakamoto, ele fala o seguinte, nós voltamos para o século XIX, é isso. Então, por isso nós vamos resistir. Dois exemplos, o Rogério falou sobre a Simone, de Beauvoir, mas, por exemplo, o ano passado, na Câmara, no debate do plano municipal de educação, nós fomos discutir a questão de gênero. Então, a bancada evangélica já era forte, uns 15 lá, 12, 13 lá, conseguimos organizar e tinha dentro das metas do plano, tinha na questão da alimentação e tal, então tinha gênero alimentício. Então, eles tiraram tudo que tinha de gênero, inclusive o gênero alimentício, no plano municipal de educação. Imaginar o que é isso. Então, é isso, é o nível do debate e das consequências, que é gravíssimo. Então, é isso que está acontecendo. A gente acha até graça, mas é seríssimo isso. O Rodial falava, eu pensava que daqui a pouco eles vão fazer uma lei contra a lei da gravidade. Então, é isso, é um retrocesso violento e nós não podemos permitir, e o debate político tem que estar presente permanentemente. duas questões. A lei que eu propus na Câmara, que tem processo de discussão e votação, alguma pessoa falou aqui ao longo do negócio que tem várias questões do projeto que já existem como decreto, que já existem como glicolização, etc. Mas nós estamos trazendo para uma única lei um conjunto de questões que envolve o espaço democrático. Por exemplo, nós temos várias escolas na rede pública e privada que o diretor proíbe a organização estudantil, os grêmios estudantis. Nós temos que brigar para o diretor para poder abrir escola para abrir um grêmio. Olha, ainda hoje, no caso da rede privada, não sei, na rede pública, nós somos proibidos de entrar em escola. O sindicato é proibido de entrar em escola. Em várias escolas não tem o conselho de pais para poder organizar e debater com os professores de escola, etc. Então, são coisas simples, que estão no cotidiano, que precisam ser reafirmadas como espaço democrático, porque é aí que vai ter estabelecimento da discussão no espaço escolar e garantir a democracia. Estou falando uma parte, é um capítulo do projeto, mas são outras questões que envolvem a discussão em torno da democratização do espaço escolar numa perspectiva de aumentar a relação entre todos. E o professor Marcos Alex de Souza, lá do Sindicato de Bocaiuva, pergunta a escola que a elite capitalista projeta uma reforma curricular partindo de uma educação mecanicista, uma sociedade não pensante e robótica. Para além da discussão do fundamentalismo, das questões morais, dos problemas que nós estamos verificando nesse processo, há um outro elemento que nós temos que ficar muito espertos, Rogério e Geraldo e os companheiros. Há um avanço na educação brasileira de um projeto ideológico, liberal, que vem avançando nas escolas também. Por exemplo, Belo Horizonte, agora vai abrir uma faculdade dos Estados Unidos que vem para cá para operar com um conceito liberal para a formação de conceitos liberais com base na experiência norte-americana. E tem pelo menos duas ou três universidades chegando no Brasil com a abertura do mercado brasileiro para recepcionar escolas para garantir a construção de uma ideologia liberal na formação dos alunos nas escolas privadas. Nós estamos falando de escola privada, mas, vejam, nós temos aí um processo de uma crise da Emenda 95, o problema da privatização, inclusive o projeto de lei extramitano e o Congresso Nacional de privatizar as universidades. Imagina, você cria um espaço fértil para que essas escolas venham com grandes capitais internacionais, comprar, por exemplo, as universidades públicas ou constituir polos de organização dessas universidades com base no pensamento deles. Então, não só do ponto de vista da ética, da moral, mas também do ponto de vista ideológico, estão sendo construídos projetos. O Brasil está para assinar o TISA. O que é o TISA? É um tratado internacional de serviço que no Brasil não assinou, que tem base nos Estados Unidos, que tem como elemento a educação. Ou seja, a educação transitar aqui no Brasil como base da experiência norte-americana e também no avanço da mercantilização total, plena e profunda da educação. Também está em curso no Brasil, deve ser assinado ainda antes do final do ano. Então, há um conjunto de iniciativas que vêm sendo realizadas, todas elas com o objetivo de apoderar da escola sobre esses vários conceitos. E, no caso da formação da base curricular nacional, que está sendo debatida, que deve ser aprovada também numa perspectiva bastante ruim para nós, ou a própria reforma do ensino médio, outras coisas que envolvem a educação, é que o que me parece que o capital propõe na reforma trabalhista, na reforma do Estado, nas questões que nós estamos vendo, é de uma formação, é de um cidadão que é vinculado ao mercado de trabalho, que, na prática, ele passa a ser insumo do mercado de trabalho. Ou seja, ele tem tanta incapacidade refletida da sua condição humana, da sua condição de transformar a sociedade, de transformar a sua própria vida, de transformar as suas condições reais enquanto trabalhador, que vai formando cidadãos e cidadãs que não têm a capacidade de refletir a sua condição no contexto histórico. Então, é uma perspectiva, inclusive, de introduzir no mercado de trabalho um tipo de trabalhador que não questiona, que se adapta às condições de um trabalho intermitente ou de um trabalho precarizado, de um PJ, etc., e vai servir para o aumento da lucratividade e da mais-valia no mercado de trabalho como parte do insumo, uma parte do processo de produção. Não é nem que o Marx falava que o trabalho é uma mercadoria. Ele deixa de ser mercadoria para ser um insumo, que é uma condição muito pior nas relações entre capital e trabalho. Portanto, o que eu vejo é isso. Nós estamos em uma situação em que eles aceleram um processo de classe no sentido de colocar os trabalhadores nessa condição tão deplorável e tão sem condições. Então, por isso que não é periférico esse debate e a gente precisa alinhar esse debate às outras questões que vêm sendo construídas no país com base nesse golpe ou base na experiência recente. Então, essa seria a minha contribuição. Eu vou fazer um debate agora, Pimenta, lá na Federal. Nós estamos discutindo 100 anos da Revolução Russa. Eu estou em uma mesa agora há 18 horas e vou ter que sair correndo daqui para poder ir para lá e agradecer a oportunidade de fazer o debate aqui. Muito obrigado e vamos à luta, companheirada. Obrigado. Valeu, Gilson. Ana Júlia, você tem uma questão também para responder? Com a palavra. Então, primeiro, agradecer a Renata que fez a pergunta porque, na verdade, é bastante oportuna. Vou reler aqui para todo mundo que não lembra. A reforma do ensino médio não houve consulta popular e como a UNE está mobilizando os estudantes públicos a respeito da reforma da Previdência e Trabalhista para que participarem e irem para as ruas e ela disse que hoje ela sentiu falta dos estudantes nas ruas. Aí eu vou em partes. E aí eu acho que tem uma facilidade até de ser estudante de direitos. A reforma do ensino médio se deu através de uma medida provisória. Como o próprio nome diz, a medida provisória são ferramentas legais que devem ser provisórias. e elas existem para questões de emergência, calamidade pública, etc. Por exemplo, logo da ocorrência do crime em Mariana, houve medidas provisórias por parte da Presidência da República para que fossem encaminhadas algumas questões como liberação de FGTS dos trabalhadores atingidos, etc. Isso por quê? Ela é provisória, ela serve para calamidade pública e é por isso que ela pode ser de mando geral do presidente, porque o presidente baixou a medida provisória, ela tem força de lei, feliz e contente. O que o Temer fez foi utilizar de uma ferramenta legal que tem uso específico, temporário, e que, para se tornar lei, tem que ser aprovado para alterar questões que estão na lei de diretrizes básicas do ensino, da educação. O que ele fez foi basicamente dar um golpe também na Constituição, foi distorcer completamente esse instrumento legal. A propaganda do governo federal insistiu muito que houve uma vasta consulta às escolas, etc. E, na época, ficávamos brincando que essas consultas que eles tinham feito nas escolas tinham sido igual àquela época de pesquisa eleitoral, que ninguém responde pesquisa eleitoral, mas é cheio de resultados. Então, ninguém nunca ouviu falar, pelo menos, acho que, pelo menos, agora, pelo menos na UNE, agora vai ter o Congresso da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, acho que a gente não conhece nenhum estudante que chegou a ser consultado para falar sobre a reforma do ensino médio. E aí, o que aconteceu foi basicamente um golpe, ele reformulou o ensino médio da forma como ele reformulou, tornando apenas 60% do currículo comum e etc., como se ninguém mais fosse interessado, só ele soubesse. O que acontece com isso é que, na verdade, já existem comissões no Congresso Nacional que, há dois anos, já estudam uma reforma do ensino médio, porque, de fato, o ensino médio precisa de uma reforma, da forma como ele está hoje, ele não responde, mas não da forma como foi colocado. Da forma como foi colocado, ele flexibiliza, aquela coisa, eles dizem que eles flexibilizam, mas, na verdade, eles precarizam, porque eles também não vão suprir a demanda do que eles chamam de abertura de currículo. Não há, por exemplo, o PIBID, que é o Programa de Bolsa de Iniciação à Docência. O que a gente enxerga, e que hoje os estudantes do ensino superior de licenciatura fazem parte das escolas. O que a gente tem visto é que, para o próximo ano, ele não vai existir. não há estímulo à docência dos estudantes das mais diversas áreas. Como o cara fala que ele vai flexibilizar, aumentar o currículo, todo mundo vai poder escolher, etc., se ele não estimula a docência, se ele não estimula que os estudantes do ensino superior já se integrem à escola. Além das outras várias questões que a Emenda Constitucional 95 vão impor também à estrutura da escola pública brasileira. sobre como a UNE está se mobilizando. No último ano, agora faz mais ou menos um ano das grandes ocupações, foram mais de mil escolas, mais de 100 universidades ocupadas por todo o país. Minas Gerais, como quase sempre, foi uma ponta de lança das 11 universidades públicas federais, 10 foram ocupadas, a Universidade Estadual, a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, foi ocupada, a Unimontes também. Além disso, nós ocupamos a primeira particular contra a Emenda Constitucional 95, do que se tornou a Emenda Constitucional 95, mas também contra todas essas reformas. Nós aprendemos com São Paulo, que inclusive é de lá que o Temer tirou a experiência, aquela reorganização do ensino médio que ele fez lá, que os estudantes ocuparam e foram reprimidos pela polícia como se fossem criminosos, de lá que a gente aprendeu, aplicou aqui, para lutar mesmo contra esse tipo de retrocesso. E, desde então, a UNE, junto com a UBS, tem se colocado no compromisso de estar com esses estudantes, desde sempre. Desde então, tem estado com esses estudantes, a gente tem tentado chegar em mais escolas. E o que nós temos planejado para o próximo ano é uma caravana pelo Brasil em defesa da universidade pública. Porque nós entendemos que a universidade pública brasileira é um sinal da soberania nacional e a sua manutenção significa uma sequência, uma estruturação da educação pública em torno dela. Não adianta ter universidade pública se a educação pública não existe, não adianta ter universidade pública se a classe trabalhadora não está dentro dela, não adianta ter universidade pública se ela não produz conhecimento e ciência para o povo. Então, para o próximo ano, a nossa caravana, a nossa campanha, o nosso carro-chefe, que é adotar o método da Univolante, todas as metodologias que a arte e a cultura têm disponíveis para nós de debater o que a universidade pública significa, o que o ensino público significa na soberania do povo brasileiro, na soberania nacional. Então, são as nossas tentativas. Não é fácil, nós também estamos disputando com o MBL, nós também estamos disputando com uma direita fascista, dentro da sala de aula, dentro da direção das universidades, dentro da direção das escolas. E aí o companheiro de Salinas, até fazer um comentário que minha família também é de Salinas, fico sempre feliz quando vejo o pessoal de lá. Qual é a nossa... A experiência dos estudantes em diálogo com os professores é bem diversa. Há experiências... Tem um companheiro nosso que é até diretor do Sindicato da subsédia aqui do Floresta, ele fala que lá na escola dele, ele fala assim, cara, dos 3% que apoiam o Temer, tem 3 caras na minha escola. Ele falou assim, bicho, tem 3% no país inteiro e tem 3% só na minha escola, de que esse povo vai arrumar? Então, a nossa experiência é muito diversa. E as entidades estudantis, tanto a nível de UNE, mas também a nível de DCS, IDEAS nas universidades e também a nível de Grêmios, tem sido um espaço de fortalecimento e de formação dos estudantes para, inclusive, resistir. Então, a nossa experiência é diversa no sentido que nós temos muitos professores e diretores que nos apoiam, mas também temos muita gente que nos reprime, que proíbe Grêmio, que proíbe passar em sala. E aí, dentro da universidade, isso se dá da mesma forma. se tem hoje dentro de alguns prédios e não é reservado aos prédios de humanas que você pode passar em sala, porque dentro dos prédios de humanas também tem gente que defende que você não possa passar em sala, que você não possa falar sobre o que está acontecendo no país, como o caso da Fafiche, na FMG, tem professor lá que está defendendo tudo isso que está acontecendo e achando pouco. E, da mesma forma, lá na escola de engenharia tem os professores que estão abertos, que querem debater, que viram que esse momento não dá para ficar calado, que não dá para não ter lado. A nossa experiência é diversa, mas, apesar disso, é um consenso que, juntos, a nossa capacidade de mudança dentro dessas instituições de ensino são fenomenais. Eu acho que, por exemplo, dentro dos IFETs espalhados por Minas Gerais, espalhados pelo país, a experiência entre os professores e os estudantes progressistas, organizados em torno da educação pública tem sido riquíssima. Porque é isso, inclusive, acaba alterando até a estrutura das próprias cidades, que, às vezes, você vê, por exemplo, o Machado, que tem seis mil habitantes, um IFE, um professor, um Grêmio, um DA, todo mundo articulado, isso altera a própria cidade, que é uma coisa em escala. Mas é isso. Acho que vamos continuar em luta, vamos continuar marchando. Para o próximo ano teremos grandes desafios, um ano de acirramento de todas as nossas contradições, mas também um ano de nos colocar com mais cebo nas canelas, com mais vontade de ver polvo e de ser polvo. É isso, gente. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Ana Júlia. Professor Vladimir, com as suas considerações. todos nós, professores e professoras aqui presentes, eu sou professor da Rede Estadual de Ensino, fui diretor eleito da minha escola e hoje na Secretaria de Estado da Educação. Então, nós temos todos nós aqui uma trajetória de luta em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade laica. E essa discussão que todos nós passamos durante muitos anos, que além do direito a frequentar a escola, o direito à permanência da escola e a nossa luta, que basicamente a luta pela humanização da educação, o que seria isso? Que é exatamente a mudança ou a transformação daquela escola do discurso científico para a escola da prática da ciência e isso implica necessariamente na abertura de seus espaços, no entendimento que a educação, que o processo ensina e a aprendizagem, não se encontra restrito ao prédio escolar e tampouco ao tempo de sala de aula, mas na ampliação e no contato e na transformação da realidade. Então, quando hoje discutimos aqui um processo ou projetos que tentam colocar a escola apenas como um instrumento da repetição e o que é pior, não é nem do discurso científico, visto os exemplos que foram colocados aqui e outros tantos que surgem diariamente na imprensa, nas redes sociais e que colocam bem a forma que pretendem dar à educação. Qual seja, uma forma em que a realidade é entendida como algo natural, sem possibilidade de transformação. E que o discurso da humanização da escola seria, na visão destes grupos, o discurso do fracasso da educação. É o que se coloca hoje quando determinados modelos de avaliação buscam colocar e implementar em nossas escolas um processo em que determinado conteúdo seria analisado a partir das colocações de interesse desses grupos que querem hoje destruir todo esse processo que nós, trabalhadores da educação, que a sociedade brasileira, ao longo dos anos, construiu e que chegou na LDB, ou melhor, antes disso, a partir da Constituição, da LDB, do Plano Nacional de Educação. E nós, que aqui estamos, temos esse dever de defender esse direito conquistado por todo o povo brasileiro e de ampliar esse direito conquistado a partir da ideia da humanização da nossa educação. Fato é que querem acabar com a humanização das nossas escolas. Então, a importância deste debate, a importância desta resistência está aí. Nós estamos defendendo uma escola humana, uma escola humanizada, a escola da ciência, mas a ciência para o povo, a ciência para o trabalhador, a ciência para a transformação. Muito obrigado. Obrigado, professor Vladimir. Bia, para as suas considerações também, Bia. Você também tem uma questão aí em mãos. Sim, mas a minha principal consideração é de agradecimento. De agradecimento pela possibilidade do debate aqui na Comissão de Direitos Humanos. É fundamental que nos seja dado voz. Então, eu quero agradecer, Geraldo Pimenta. Eu participei de uma experiência muito difícil ontem, eu e a companheira Feliciana e outras 30 mulheres numa audiência pública em Brasília, que tinham como objetivo debater a situação das trabalhadoras, que são na sua maioria, me permitam, os homens se sintam contemplados nas trabalhadoras, aposentadas, que, embora tenha uma decisão judicial, o prefeito de Patinga não realiza a complementação de salário, fazendo com que as pessoas tenham uma redução de 60%, 70% da sua remuneração. Elas viajaram cerca de 16 horas para chegarem à audiência na Câmara dos Deputados e, lá chegando, nós enfrentamos uma situação de extrema tensão. Primeiro, a tentativa de que a audiência não se realizasse, feita pelo frilho do prefeito, o deputado federal Leonardo Quintão, que tensionou para que a audiência não se realizasse com todas aquelas mulheres depois de viajarem por 16 horas. Na sequência, foi uma audiência no rigor do regimento, de modo que as pessoas tinham cinco minutos para explicar um processo extremamente complexo que envolvia tanto o debate judicial quanto os debates técnicos, mas, como se não bastasse isso, de todas que estavam lá, apenas duas, por bondade da casa, puderam fazer os seus relatos de vida. Então, eu estou dizendo isso para dizer do nosso sofrimento coletivo ontem de ter ouvido uma professora dizer que sequer crédito na praça ela teve quando o filho morreu e ela precisava cuidar das despesas do enterro e ela não tinha dinheiro e nem crédito na praça para que pudesse pagar as questões relacionadas a esse enterro. Então, eu quero contrapor exatamente com esta comissão, com a forma respeitosa com que essa comissão sempre nos trata e nos escuta, porque nós precisamos ser escutados. Uma das questões da intolerância que cresce é exatamente isso, a ausência da escuta, a não ter paciência para escutar, a dor do outro, que também é sua. E aí, quando eu não sei da dor do outro, eu não vou me tornar solidária, eu não vou me tornar parte, e nós vamos crescendo em uma intolerância absurda. Então, quero agradecer. Essa é a minha principal consideração. Eu quero aproveitar a oportunidade para fazer uma denúncia. Nesse momento, nós descobrimos algum tempo atrás que dois companheiros de Minas Gerais foram presos na África durante uma manifestação contra as mineradoras. Nós sabemos o que as mineradoras fazem, porque nós temos aqui na nossa pele o crime da Vale, Samarco e BHP, que completou esta semana dois anos de lama, de impunidade e de luta por justiça. a gente sabe o poder econômico, a gente sabe que o aparato policial está a serviço do capital, não a serviço da vida, e os companheiros Frei Rodrigo, que é da Comissão Pastoral da Terra de Uberlândia, e a companheira Maria Júlia, que é do movimento pela Soberania na Mineração, ambos mineiros estão presos, estavam incomunicáveis há várias horas, e somente agora à tarde nós soubemos da sua prisão, então eu aproveito esta comissão, que embora não tenha quórum, mas eu deixo um pedido, Geraldo, nós não sabemos os desdobramentos dessa prisão que aconteceu na África, não sabemos por quanto tempo os companheiros, o companheiro e a companheira de luta ficarão nessa situação, então que a Comissão de Direitos Humanos, na oportunidade que tiver quórum, possa atuar e exigir da Embaixada Brasileira que todas as providências sejam tomadas para que eles sejam colocados em liberdade e possam voltar ao seu país, então eu quero deixar aqui essa denúncia, quero dizer a pergunta que me foi trazida pela Eliana sobre a questão da residência pedagógica para que a gente pudesse conversar depois, se ela se encontrar aqui ainda entre nós, para que nós possamos aprofundar esse debate sobre a residência pedagógica, e finalizo parabenizando todos nós. Fazer um enfrentamento sobre a reforma trabalhista não é uma tarefa fácil, nós não tivemos o direito ao contraditório, a população brasileira não teve acesso às informações, criaram um bloqueio absurdo, a Valéria dizia, e eu também passei pela mesma experiência, a gente quis pagar publicidade, e onde a gente quis comprar publicidade, disse, não, com este conteúdo nós não vendemos para vocês, e o conteúdo era a reforma trabalhista, era a nossa campanha pela anulação da reforma trabalhista, então nenhum conteúdo sobre reforma trabalhista pôde ser veiculado como peça publicitária, a gente pagando, isso nos foi vetado, o que exprimei exatamente esse bloqueio que nós sofremos. Muitos comentaristas, Geraldo, pessoal, fazendo matérias, dando opinião sobre reforma, parecendo opiniões despretensiosas, olha, gente, eles receberam, eles receberam para falar a favor da reforma trabalhista, eles foram muito bem pagos por muitos empresários, presentes, as coisas que circulam, que sequer a gente toma conhecimento, porque a gente nem tem dimensão desse mundo do capital que está aí nos engolindo, o Gilson trouxe muito bem esse debate, eles receberam, para emitir opiniões que pareciam opiniões despretensiosas, da importância de uma reforma que ia modernizar a legislação, que ia trazer mais empregos, nós estamos vendo o que não vai trazer, nós sabemos o que significa essa reforma, então, fazer o dia de hoje é um exercício muito importante, cada um é lembrado pela luta que faz, que fez, ou pela luta que deixou de fazer, nós sempre seremos lembrados porque nós lutamos por todos, por todas, pela classe trabalhadora e como classe trabalhadora que somos, então, esse 10 de novembro em Minas Gerais é um 10 de novembro exitoso, e uma coisa, a luta contra a reforma trabalhista não se esgotou, hoje não é um dia de protesto, lamento, e a luta continua contra as coisas, não, nós não aceitamos essa reforma, nós faremos táticas e movimentos permanentemente para que essa reforma não seja adotada nas negociações, nós iremos aos tribunais necessários para impedir, nós faremos nossas campanhas no serviço público para que essa reforma trabalhista não entre no serviço público, então, é um período de continuidade de resistência, de negação dessa reforma até que ela seja anulada, até que esse golpe de Estado seja interrompido e que nós retomamos a democracia no nosso país, porque não há dúvida, quando tem ruptura democrática, quem paga a conta é a classe trabalhadora, por isso é intrínseco a luta de classes, a luta por democracia, feliz de nós que estamos fazendo a caminhada correta, a luta justa por nós e por todos os que virão depois de nós para que nós tenhamos vida e vida em abundância, que voltemos com a missão cumprida para os nossos lares, porque tem muita gente aqui do interior, muita gente viajou a noite inteira para fazer o dia de protesto de hoje, que nós continuamos fazendo as lutas necessárias e, mais uma vez, obrigada à Comissão de Direitos Humanos por nos acolher, porque tem demandas que nós levamos a outras comissões. Teve uma pergunta feita aqui, por que não debate em outra comissão? Nós tentamos, nós tentamos, e aí os nossos pedidos ficam engavetados, 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 como tudo se trata da dignidade da pessoa humana, essa comissão nos acolhe, porque nós estamos na luta pela dignidade. Muito obrigada e boa luta para todos nós. E fora Temer e todos esses golpistas. Pessoal, encerrando, só queria dizer que é fundamental a gente continuar lutando por essa escola democrática, e o poeta Brecht, há muitos anos atrás, já falava que o pior analfabeto político, o pior analfabeto é o analfabeto político, que não questiona, que não pergunta o preço das coisas, que acha que as decisões políticas não são tomadas através da política. Não é isso? Num outro poema dele, O Elogio do Aprendizado, ele também questiona essa questão do aprender, onde pede ou incentiva a todos nós a estudar, a aprender, a questionar. E a escola democrática tem que ser isso, tem que ser plural, tem que ser aberta, tem que ser de todas as ideias. Não é isso? Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês e conte com a gente aqui na Assembleia. Muito obrigado e boa noite. Aplausos. 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 Aplausos.